A gente já está lá no Facebook Só esperar um pouquinho Para que o pessoal ia entrando O Edinho também está entrando novamente Está ouvindo a gente, Edinho? Agora sim Ok A gente já está lá no Facebook Só esperar um pouquinho o pessoal entrar E a gente já começa, ok? Maravilha Helena, põe mais 15 segundos lá para eu trocar Mais 15 É, está meio frio Tá Está transmitindo já ou pode? Boa noite, pessoal Vamos começar agora Boa noite pessoal do Facebook Bem-vindos a mais uma live aqui do Brazuca Nessas últimas semanas a gente fez algumas lives com quintetos brasileiros Então estiveram passando por aqui Diversos quintetos brasileiros Entre eles o Brasil Metais São Paulo Baquiana Brass Metal Essência Quinteto Porto Alegre Enfim, diversos Diversos quintetos brasileiros E todo esse conteúdo que a gente fez Todas as conversas Esse bate-papo que a gente teve aqui A gente também tem disponível no YouTube Então se você perdeu algum Ou gostaria de ver algum que perdeu Vai lá no nosso canal do YouTube Que lá vai ter todas as nossas conversas Dos nossos bate-papo Com os quintetos brasileiros Nesses últimos dias Também a gente está fazendo Algumas lives Com alguns parceiros Que nós temos Entre eles A NB Case A Enderman A Grilo Musical E a Filar Munir E eles estão vindo aqui Para contar um pouco Da história Da sua trajetória Como empresa E na última quinta-feira Nós tivemos aqui O André E o Marcos Bona Contando um pouco Sobre a história Da NB Case Foi bem legal E hoje a gente está trazendo Para quem é instrumentista De sopro De metais E gosta muito Principalmente de trompete A gente está trazendo Um parceiro Que é fabricante De bocais Então gostaria De estar convidando aqui Para dar As boas-vindas Para ele Uma boa noite O Reginaldo Da Enderman Multipise Reginaldo Seja bem-vindo A nossa live Obrigado a todos Pelo convite Fico lusonjeado E vamos bater Um papo legal Hoje aí Tentar contar um pouquinho Da história da gente Maravilha Reginaldo Bom Como todas as lives Que a gente fez Aqui Tem feito A primeira coisa Que a gente Deixa para o nosso Convidado É ele A vontade Para ele Contar um pouco Da sua história E Aí a gente Já deixa Para você Mas antes De passar Para você Gostaria de pedir Para o pessoal Que está assistindo A gente agora Que compartilhe Essa live Para que a gente Possa Chegar ao máximo De pessoas E mande as suas Perguntas Também Sobre vocais Que o Reginaldo Tenho certeza Que ele vai Querer responder Reginaldo Por favor Fique à vontade Para contar um pouco A história Ao início Da Engel Vamos lá Meu nome é Reginaldo Engel Eu vim do Um berço evangélico Eu nasci No lar cristão Então desde cedo Eu tive acesso A música Eu comecei A aprender música Com oito anos de idade Uma banda Em São Bernardo do Campo Chamada Banda Infanto Juírio De Rui Ramos Foi onde Eu aprendi música E aí fiquei Um tempinho lá Depois eu saí E com 14 anos A gente mudou Para Indartuba E eu comecei A tocar na igreja Aqui da minha cidade E aí Eu comecei A me procurar A aprender Um pouco mais Sobre trompete Porque na banda Eu tocava Em São Paulo Eu tocava A Chiquinha O sax horn Que a gente conhece Meu pai Sempre tocou Sax tenor E quando entrei na banda Eu queria aprender sax Mas o maestro Que é vivo ainda Falou para mim Que eu não tinha Sax alto Tenor Perdão Sax alto para mim Eu era muito pequeno Para usar sax tenor Aí me deu Sax horn Ou seja A Chiquinha Que o pessoal também conhece E aí Quando eu mudei Para Indartuba Me deram um trompete E com meus 16 anos Eu tive meu primeiro Professor de trompete Mesmo Era um professor Chamado Maurício Perilli Ele era trompetista Da banda Da Polícia Militar Do 8º Batalhão De Campinas Eu tinha Tive pouco tempo Com ele A aula Era muito Esporádico As aulas com ele Aí O meu primeiro Professor sério Mesmo Foi o O que me ajudou Na música Chama-se Clóvis Beltrani Eu fui ter aula com ele Eu conheci no festival De música Em Campinas Não lembro O ano agora Ele foi o professor Desse festival De Campinas E aí eu conheci ele lá Então lá A gente começou A fazer amizade Entrei em contato Comecei a fazer aula com ele Aí Eu fiz acho que uns 2, 3 anos De aula com o Clóvis Foi o meu primeiro Professor contínuo mesmo Eu fazia aula com ele Toda semana E aí Eu comecei a estudar Estudar E a gente acaba Melhorando de vida Dentro do instrumento No caso Eu tinha tropece Com o veril Aí o meu primeiro Tropece que eu comprei Mesmo Foi o Júpiter Comprei na loja Do Gilberto Massambani Na antiga RCF Scavone Que era o Gilberto Massambani O Roberto E o Ronaldo Se me lembra Os donos Era o Júpiter Com o Campana Dupla Aí depois Desse Júpiter Eu comprei um bar E aí Eu comprei um monete Um instrumento Que Eu usei quase 20 anos E A empresa Começou a A crescer A gente Graças a Deus Trabalhando bastante E Um certo momento Eu comecei a tocar Na banda da minha cidade Faz 25 anos Que eu toco lá E o instrumento Que eu estava usando Na época Era um instrumento Um pouco pesado Para fazer Trompete em banda Os três trompetes Da banda Eram trompetes amadores Agora eu vou contar Como que surgiu A fabricação dos bocais Pode ser? Porque eu fiz bocais E aí eu usava Esse trompeto Era um pouco pesado Oi? Fica à vontade Fica à vontade Ah tá Eu usava esse trompeto E eu resolvi Experimentar bocais menores Porque a gente Como teve aula Com o Clóvis E a gente usava Era um som É sinfônico Então eu usava Um material um pouco grande Eram materiais Um pouco grandes Para tocar em banda No meu caso E aí eu O Sul do Teres Vim para o Brasil E nessa época Eu estava tendo aula Com o Paulo Ronk Eu fiquei um tempo Com o Clóvis Depois a firma Começou a crescer muito Eu precisei me dedicar Muito mais a ela E aí eu fiquei um tempo Sem estudar Quando eu voltei Eu voltei a ter aula Com o Paulinho Ronk Eu fiquei com o Paulinho Ronk E aí eu fazia Semana sim Semana não Fiz acho que uns Quatro anos Com o Paulinho Semana sim Semana não Aí eu estava tendo aula Com o Paulinho E eu falei Ginaldo O Sul do que está vendo O Brasil Vai trazer os materiais Com preço mais em conta Você quer pedir alguma coisa? Eu falei Ah eu quero Aí eu pedi Determinado tipo de bocais Só que quando os bocais Chegou para mim Não era aquilo que eu pedi Falei Poxa Mas não foi isso que eu pedi Aí entrou em contato Com a fabricante O fabricante falou Olha O que você pediu Não vai funcionar No seu material Que você tem como trompete Então Eu acredito Que você deveria Experimentar isso Aí eu peguei E realmente não funcionou Não era o que eu queria Aí eu falei Poxa vida Eu queria tanto experimentar Determinado tipo De numeração E a firma Estava com pouco serviço Foi uma crise Que veio no Brasil em 2014 Mais ou menos Uma crise financeira Bateu no Brasil aqui Nesse ano Foi no ano da Copa do Mundo Também aqui no Brasil E aí eu falei Poxa Sabe uma coisa Eu acho que eu vou fazer bocal Vou experimentar Estava com a máquina parada Conversei com meu pai Que é o dono da empresa Eu queria fazer isso Eu queria fazer isso e isso pra mim Vou precisar de umas horas da máquina Tudo bem? Tudo bem Aí eu comecei a estudar bocal O que eu vou fazer? Aí eu me lembro até hoje Que eu estava em Tatuí Estava tendo algum festival lá de música Eu moro em Datuba A gente mora em Datuba Uns 100 quilômetros de Tatuí É de Pedrão de São Paulo Próximo a Campinas E aí eu fui lá E comentei com um amigo meu Que eu devo muito Que foi a primeira pessoa Que me motivou A fazer bocal Foi o Ayrton Meng Ayrton Meng falou Pô, Jinaldo Você não faz bocal? Não, Ayrton Eu estou querendo Tentar alguma coisa Para mim mesmo Porque eu quero experimentar Algumas coisas Que eu acho que a fábrica Não vai fazer para mim Aí ele falou Abriu o case dele Pegou quatro bocais Falou Está aqui Usa isso como Um início de pesquisa Aí eu falei Tá bom Aí eu mandei Escanear na fábrica Os bocais Escaneamos eles Backboard Garganta Tudo E aí me lembro Até hoje Eu peguei E fiz 50 bocais De amostra Então o que eu fiz Eu fiz cópias idênticas deles Formato E o interno Por quê? Porque eu precisava saber Se o que eu fiz Estava com qualidade Aí eu me lembro Até hoje Que eu levei PoliHonk Experimental Experimental Gostou E aí eu liguei Para o Flávio Gabriel É uma pessoa Que também eu devo muito Ele estava em São Paulo Ele falou assim Tá bom Vem aqui Que acabando de sair Da OZESP A gente testa Falei tá bom Aí liguei para ele Pode ser hoje Pode ser hoje Aí cheguei lá Acho que duas minhas Acabaram de sair Da OZESP A gente tomou um café Começamos a testar o bocal Acho que era Há três e meia quatro horas O Flávio tocou Nasceram bons Minha intenção De fazer qualquer coisa Quando eu faço Eu copio o bocal Eu copio o bocal Igualzinho Não é para venda É para pesquisa Tá Então eu tenho O bocal O bocal de trombone Ó Esse bocal aqui Eu copio ele todinho Igualzinho E peço para alguém testar Pessoa testa Pô Tá legal Tá bom Aí eu mexo Em outras coisas nele Mexo no externo Mexo no interno Separadamente E aí começou A dar certo Os bocais Aí eu fiz para mim Funcionou Usei há muito tempo Esses bocais para mim O meu trompete Que eu tinha na época E aí começou O trompista Ficar sabendo Eu devo muito A pessoa que me empurrou No sentido Para fazer o bocal de trompa Que me deu O start Foi o Adalto O professor Adalto Soares Lá de Itatuí Foi a pessoa que Falou Vamos fazer o bocal de trompa Aí veio a de trombone De tuba Foi o Wilton Matos Lá em Porto Alegre Estava em conta da BT Aquele pronto Lá da BT Em Porto Alegre Ele estava Vamos lá conversando Ele falou Por que você faz o bocal de tuba Eu falei Eu não sei Nem para onde começar Ele falou Tom Ele me deu Dois bocais Eu queria Esse bocal Com a borda Desse bocal Aí ferrou tudo Meu Deus do céu Para colocar uma borda De um bocal Do outro Não é uma coisa simples não O pessoal acha Que é Que a semana não E aí foi ele Aí eu tive a sensação O meu tio Aí o meu tio Fez bocal de trombone Aí foi Pedro Aí a história Então estamos hoje Isso aí Não vivemos de bocal ainda O bocal hoje É um hobby meu Eles são feitos De sábado e domingo Meio período Que eu faço Meio período que eu faço Os bocais No caso Usinagem nas máquinas Agora banho Gravação laser Polimento A gente faz Entre a semana E essa história Nossa Daí Como a gente começou A fazer bocal Devido a uma necessidade Minha Para o instrumento Específico que eu tinha E eu queria Um bocal Daquela marca E não fizeram para mim Porque acharam Que talvez não funcionasse Aí eu fiz para mim E funcionou para mim Deixar bem claro Que funcionou Porque eu queria E como foi Reginaldo Essa troca Que aí você saiu De um Que você já tinha Que veio Como você contou Na medida Que você pediu Aí você conseguiu Construir esse seu Fazer esse Seu Bocal Com as medidas Que você Acreditava Que servia Para você E serviu Você já De primeiro Momento Você já 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 Não Demorei um pouquinho Para acertar Não Demorei Pedro Demorei Porque É uma Isso é uma opinião minha Tá Pedro Sobre bocais Eu acho que Quando você experimenta A bocal De qualquer família De instrumentos A primeira sensação Tem que ser boa Ponto Isso quer dizer Que pode A vinda certo Não que vai funcionar Eu acho Que o tempo Na minha opinião Pelo que eu tenho visto Geralmente Ele leva uns 15 dias Tocando com o bocal Mesmo Deixando o seu principal E tocando só com aquele Para ver O que ele tem de bom E de ruim Ou seja O que ele agrega O que ele não Pô Esse meu bocal antigo Eu sentia que era assim Mas o novo Tá assim Então você tem que Pôr na balança Então eu demorei Mais ou menos Para chegar no meu bocal Final Porque eu tinha Dois Eu tinha Dois trompetes Dessa marca Tinha o indói e o bemol Então eu fiz Quatro bocais para mim Um para Região média e aguda E o região mais Tranquila Então eu demorei aí Uns seis meses Pedro Para chegar no meu bocal Final Final Tanto que O meu primeiro lote De experiências Foram aqueles 50 Eu fiz 50 bocal Entendeu? Nesses 50 Eu falei Pô, isso aqui eu gosto disso Isso eu gosto disso Isso aqui está um pouco grande A borda Gostei Vou diminuir um pouquinho Então isso leva muito tempo Pedro Você pôr no papel Uma ideia E fazer essa ideia Transformar em uma matéria Uma coisa física É muito diferente Hoje a maior dificuldade Que eu tenho Na nossa marca É quando a pessoa Pede um bocal assim Eu queria um bocal Com a borda tal Um pouquinho menor Um pouquinho maior Como a gente vai avaliar Medir Mensurar um pouquinho Às vezes o que é um pouquinho Para você Pode ser muito para mim Ou ao contrário Então A dificuldade Que a gente tem hoje Nisso aí Que eu tive Que me demorou Em seis meses Foi baixar Esse pouquinho Para mim Quanto que eram Essas medidas Para a minha sensação Porque isso é uma sensação A mudança Então Levei seis meses Pedro Mais ou menos Para chegar no meu bocal Para mim Mas nisso eu já tinha feito Um bocal para um monte de gente Olá Reginaldo Tudo bem querido Oi Adinho Bem graças a Deus Em primeiro lugar Parabéns pelo seu trabalho Sou muito fã Eu acho Essa coisa Do empreendedorismo Que você tem Essa parte musical É bravo Realmente Se você pensar Em 2014 Você falou que você Comecei O meu primeiro bocal São seis anos E o nível Do seu material Cada vez está melhor E a gente Vê cada vez mais pessoas Usando Não só de trompete Que eu acho Que foi o primeiro Que você fez Mas com trompa também Nos grupos de trompa Muita gente usa Seus bocais Desde as pessoas Que estão começando A tocar Já indicam Até os grandes Profissionais brasileiros Estão usando seus bocais Então é um material Muito bom E aí Ficando O dia que a gente foi Na sua fábrica Eu fiquei Impressionado Com uma coisa Com a sua busca De sempre Obter um material melhor Eu lembro Uma conversa A gente teve Sobre o banho Por exemplo Você explicou Para a gente Sobre o banho Então Eu queria que você Contasse um pouco Isso Como que é a sua busca Porque são seis anos É muito pouco Para você ter A qualidade que você tem Como que é a busca Desses detalhes Eu vou colocar Uma coisa tão pessoal Tão pessoal Como você falou Agora O que é um pouquinho Para mim Pode ser muito Para você De milímetro Como ter Então são Várias medidas Com várias bordas Com várias coisas Tão específicas Como ter Tudo isso De qualidade Como é a sua busca Como o processo Que acontece na sua cabeça De buscar De buscar Essa qualidade toda Então Edinho É uma pergunta Que eu vou Tentar responder É uma vez Uma pessoa Um amigo meu Vou falar o nome Porque ele tem animais Otávio Nestari Nós estávamos conversando E ele falou assim Para mim Reginaldo Se nem Jesus agradou A todos Você não vai conseguir Agradar Eu falei assim Mas Otávio Se eu não tentar Eu não vou saber Então a minha busca Sempre foi A de tentar Agradar todo mundo Eu faço com muito carinho Esse trabalho meu Eu tiro assim Todo meu sábado E todo meu domingo Meio período Para fazer vocal Para todo mundo Para todo mundo E eu não dou conta Às vezes Porque tem muita gente Que pede as coisas A pesquisa é demorada É difícil Agora O meu resultado Assim De chegar onde eu cheguei Eu Eu tenho Eu tenho uma fé Sou cristão Você sabe nisso E eu acredito Que Deus tem me abençoado Também E colocado Pessoas No meu caminho Que me ajudam Essas pessoas Que me ajudaram A desenvolver Meu trabalho São fundamentais Eu tenho uma frase Que eu sempre digo Deus move uma montanha Para te abençoar Mas o que cabe a você fazer Ele não move um palito Então É a soma de várias coisas Onde eu cheguei hoje A primeira Primeira coisa É Benção de Deus Nesse projeto A segunda É minha dedicação Que eu tenho que fazer Minha parte E a terceira É o apoio E a ajuda Das pessoas certas Deus tem colocado No meu caminho Pessoas Que querem me ajudar Então É esse feedback Porque Por exemplo Trompete Até tem como Assim Avaliar meu trabalho Mas bocal de trompede Não tenho Não toco trompa Não tenho noção A gente sabe A soprar uma trompa Mas Tuba Eu nunca Eu sofri Acho que uma vez A tuba Um tempo atrás Um amigo Uma vez Soprei Quase morri Eu sei como o Marco Consegue tocar Quase morri Trombone também Soprei Umas duas Três vezes Só Então São coisas Que eu não tenho Como explicar Dedicação Capacitando Eu penso assim Que a capacidade Eu não tenho Mas Deus tem me dado Tem muita coisa Se eu contar aqui Até sonhando Depois se quiser Que eu conte um detalhe Sobre aquela Anilha de trompa Que hoje tem Para trombone Tem para tuba Tem para trompete Mas A essência Dessa anilha Surgiu No bocais de trompa Posso até contar Essa história Interessante São São assim Se você perguntar Para mim Te explicar O que eu O que eu fiz Para alcançar O nosso trabalho Chegar nessa Em seis anos Eu não Saberia dizer O fator principal São vários fatores Que eu comentei agora Mas assim Eu acredito Que o principal É Deus me abençoando Eu não tenho dúvida disso Isso é minha convicção Porque são coisas Que eu não domino O domino O trompete Um pouquinho E a usinagem E fazer bocal Por mais que o pessoal Pense que é Põe um pedaço De matante Usinar Fazer Não é Tem muito mais Se fosse assim A China faria Ótimos bocais Porque ela tem O maior polo De usinagem Hoje no mundo De tecnologia De fabricação É a China Então não é só isso O bocal Não é Você põe um pedaço De metal lá E usinar Tem muita coisa Por trás disso aí Maravilha Obrigado pela resposta Eu vou passar Para o Aguinaldo Agora ele tem Uma pergunta Do Facebook Aproveitando Gostaria de falar Para o pessoal Que está assistindo A live Pessoal Mandem as suas perguntas Aqui Que nosso amigo Aguinaldo Ele vai estar lendo Para o Reginaldo E vai transmitindo As perguntas Para ele Então Aguinaldo Manda ver Queridão Boa noite Pessoal Boa noite Reginaldo Grande Reginaldo Boa noite Aqui no Facebook Está rolando aqui Algumas parabenizações Pelo seu trabalho Obrigado William Batista Fabiano Silva E aliás Eu vou precisar Eu vou precisar Dos seus serviços Estou por aí Está pronto Está pronto Está pronto Seu bocal Você não vem O Pedro Já está sabendo Está pronto Seu bocal Está pronto Quero conhecer Coisa nova Viu Coisa nova Está pronto Um calcanhar de Aquiles Que é uma baita treta Um bocal Para um money out Meu Deus do céu Já tem Já tem Já tem Opa Depois eu conto Fala aí Vamos fazer a pergunta Depois eu falo Mas vamos lá Plamamotri Perguntou o seguinte Se você ainda fabrica Bocais de polímero E os de flumpet Então Vamos lá Polímero inteiro Eu não fabrico mais Não quer dizer Que eu não vá fazer Os vocais de plástico Que é uma liga O polímero É uma liga plástica Que a gente desenvolveu Então é um material Que a gente trabalha Para fazer os vocais de plástico Foi uma brincadeira Eu estava fazendo Uma campana de clarineta Com esse material E chocou um pedaço Eu estava fazendo Um bocal na máquina E coloquei Ah, vou fazer um bocal de plástico Para brincar E funcionou Né Isso foi em 2015 Acho que comecei a fazer Polímero Né E agora eu dei uma parada Né Assim Porque é um material Que é muito ruim de usinar Você usinar um plástico Ele é muito mole Né Então ele não tem uma Uma boa usinabilidade Ela é ruim de usinar E o pessoal acha Que porque é plástico Tem que ser baratinho Não é Ele é difícil de fazer Não é fácil Né E também Às vezes é uma coisa Que nós aqui do Brasil Estamos acostumados Né Com esses vocais E até contar um caso legal Eu tenho um amigo Lá em Brasília O Alex Lecão Se me engano Ele está Nos Fusileiros Navais Nos Fusileiros Eu participava De um De um festival De música Num país Eu não sei se era Bruega Suécia Eu não sei o lugar Não lembro E lá estava muito frio Iaziam fazer Trabalhos Né De uma região Que era muito gelada Ou seja Os doze Corneteiros Que chamam Né Os doze corneteiros Compraram Bocal de polímero Né Aí eu estava vendo Um dia Um anúncio Do Ministério Do Exército Convocando Para Para inscrições De músicos Né E a foto Era os caras Com bocal de polímero Era o pessoal Da Da Desse grupo Com a farda vermelha Que é o brasão Do Brasil na frente Né Aquele do Exército E lá atrás Tinha a foto Dos bocais de polímero Então É um batalho Muito interessante Tá Mas é uma coisa Que talvez A gente aqui Não está acostumado Né Eu tenho vários amigos Que usam isso Lá fora Né Em trompa Em instrumentos Trompa barroca Trompa natural Perdão Trompa natural Pessoas que tocam Em frio Eu estava até Vou comentar um caso Que se de Marvieira Né Teve um festival De Campo de Andando Ano passado E a TES foi tocar Né Então estava O NAP De trompete Estava no palco Estava muito frio E ele comentando comigo Que os caras Tudo com o bocal Abaixo do braço Assim para aquecer Né E ele lá Quando ele De plástico Lá Na hora que colocou Na boca Foi embora Né Porque não Fica gelado Né Ele Não é que ele esquenta Ele adquire a temperatura Que você sopra Então o ar Quando você sopra É um ar quente Né Então ele 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 Por ser plástico Ele atinge Essa temperatura Muito fácil Né E sobre o bocal De trompete Eu estou lançando o novo Tá Essa semana Que vai começar Agora Essa domingo Eu vou acabar As asses É uma coisa Legal Já tem gente Testando E aprovando Né Hoje Os meus endorses De trompete Por estarem Mais perto De mim Nessa parte Popular É o Sidmar Do Daniel De Alcântara Os vídeos Atuais Do Sidmar Dessa quarentena Para cá Todos eles Estão usando No trompete O bocal De flumpete Né É um bocal De rosca E ele vai ter O de flumpete Com Oi Só uma dúvida Até para esclarecer Para o pessoal Talvez Para quem Não tem muita noção Flumpete O que seria isso? É um bocal De flugel Para ser usado No trompete É um bocal De flugel Então você deixa O trompete Com o som Mais averudado Né Esse nome Já tem o dono Né Esse nome Eu não sei Que nome Eu vou pôr ainda Porque O flumpete É um produto Já de uma marca Americana De vocais Né Ele não só tem O bocal Como o instrumento Que é um trompete Fica intermediário Entre o flugel E o trompete Né É um instrumento Intermediário Né Tem uma marca Americana Que já é dona Desse nome Né Então a gente Ainda vai Escolher o nome Mas É um bocal De flugel Para ser usado No trompete Que é o bocal Que o Sidmar Tá usando Atualmente Nos vídeos dele Né E Semana que vem Eu acabo No final do mês Tá pronto pra vender E vai ter Um copo Só em polímero De flumpete Então vai ter O flumpete Que é a taça E a haste em metal Hoje os bocais De polímero Quem perguntou Eu não faço Mas eu não tenho isso Eles são só o top De polímero Respondida a pergunta Mais alguma dúvida Legal Legal Muito legal Acho que tem mais perguntas Aí no Facebook Né O O O O O O O O Tem uma pergunta Do William Batista Perguntando Perguntando o seguinte Diante de tantos Bocais que você fez Você já conseguiu Achar o ideal? Pra mim já Pra mim Né Isso é uma coisa Que Assim É O 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 Trombone Da marca X E um bocal Que você usou a vida inteira Se você amanhã Trocar por outra marca De trombone Pode ser que esse bocal Não funcione Tão bem Nesse trombone novo Né Então Hoje Eu tenho O bocal Pra mim Ou seja Eu tenho É Eu vou falar Minha numeração Eu uso o bocal Um e meio Tá Minha medida atual E por eu Ser fabricante Eu tenho No meu case Dezessete versões Desse bocal Diferentes Tá lá Pesquisa minha Né Então O que eu uso mesmo São quatro Né É O meu case De bocal É mais pesado Que Se eu tirar o case Do bocal Dos bocais Da minha Da minha bag De trompetes Fica mais pesado Da Que lá Se atacar Em alguém Eu mate Então pesado São dezessete Bocais Tem dezessete Bocais É ostentação Do bocal É Assim É tudo pesquisa Entendeu O que eu percebi Assim Não é uma verdade Absoluta Mas uma coisa Que eu percebi Que é uma Assim Acontece bastante É Que Geralmente Quando você tem Um instrumento Isso depende Do nível do músico Assim O nível Que eu digo O início de mercado Que ele faz Ele popular E erudito É Os dois Ou toca Só mais um Um estilo Geralmente Quando o instrumento Tem pouco De resistência Isso é minha opinião O que eu percebo O ideal é você ter Um bocal Um pouco mais livre Quando o instrumento É livre Bocal de resistência Existe um equilíbrio Que tem que ser buscado Agora Quanto de resistência Quanto de livre Aí é o problema Você usa Uma trompa Alexander Uma 107 Se você pegar Uma trompa Estombe Uma A chimica Não sei se é resistência Mas a estombe Eu sei que ela é livre A com Acho que é um pouco livre O seu bocal Vai estar totalmente Diferente A resposta Eu sempre Entendo Que o músculo De sopro Eu uso A seguinte analogia O músculo De sopro O músculo É o cator O bocal É o microfone Instrumento É a caixa de som O som É produzido Da boca Para dentro Da boca Para fora É resultado Aquilo que você Soprou Já foi Você não muda mais Então O bocal ideal É aquilo que você Consegue fazer O que você é Claro Tem que estudar também Não é só o bocal O bocal ideal Não existe Existe o bocal ideal Com muito estudo O bocal Então Existe a soma De vários fatores Então A partir do momento Que você usa Determinado material Tem um amigo meu Que eu não vou falar o nome Porque Toca Trombone Mesmo instrumento Do Ginaldo Ele usa o meu bocal Faz 20 anos 20 anos Tentei fazer um bocal Para ele Na época Que eu comecei A pesquisar Não consegui Fazer o bocal Melhor que estava O dele Isso é óbvio A gente nem sempre Ganha todas Mas a gente sempre Tenta E ele agora Tocou de instrumento E o bocal De 20 anos Ele não funciona Mais no instrumento Então a gente Está estudando Para fazer alguma Coisa nova Para ele Porque O que ele tinha Com o instrumento Antigo dele Funcionava E agora O instrumento novo Não funciona Então William Existe isso Que tem que ser Olhado com calma Eu acho Que tem que ter Muito equilíbrio Entre tudo Na minha opinião Trompete livre Ou instrumento livre Sobra o bocal Com um pouquinho De resistência Trompete de resistência O bocal livre Minha opinião Concordo Muito com você Viu Reginaldo Eu Por exemplo Eu estava com Eu tinha uma trompa A Alexander 103 Eu estava usando Um bocal Da Stonv Que eu tinha gostado Muito Um bocal Bem bacana E aí quando Troquei Eu estou com uma Trompada discante Agora Uma 107 Da Alexander Também E eu tive Dificuldade com o bocal Então quando eu fui Aí contigo Nossa Foi muito legal Eu estou muito feliz Com o bocal Que eu estou agora Acho que Casou com O instrumento Sabe Então É isso uma coisa Que fica aí Um toque Para as pessoas Para os músicos De metais Quando trocam De instrumento Faça uma análise Se aquele bocal Você tem que mudar Um pouco O furo Mudar um pouco Alguns detalhes E é Engraçado Como tem gente Que passa a carreira Inteira Sem trocar de instrumento Não é uma pergunta Não Só uma Uma coisa engraçada Que eu lembrei aqui Uma vez Eu fui No Seu João Lutei aqui em São Paulo Levar uma trompa Para arrumar A chave de saliva Que tinha soldado A molinha E aí eu cheguei lá Estava aquele O falecido Guinaldo Me ajuda Do Jesse Fônico O falecido Valtinho Valtinho Né Isso também Eu acho que ele Ele estava desesperado Porque o bocal Ele usava o mesmo bocal A vida inteira Eu vim conversando Com o Seu João E o bocal Eu não sei Trincou Não sei como ele fez Aquele Trincou A parte do bocal O cano Até perto da taça Nossa E ali Eu cheguei lá E estava desesperado Queria tocar E o Seu João Estava soldando O bocal Soldando o bocal Minha bênção Eu imagino o bocal A vida inteira E aí eu lembrei disso agora Então tem gente Que passa a vida inteira Com o mesmo bocal Engraçado O Moisés Eu conheço pessoas Moisés Então tem uma pergunta Pode ver Grande Reginaldo Tudo bom? Oi Moisés Tudo joia? Como você está? Tudo bem Graças a Deus Minha pergunta É a questão Na evolução Dos locais Hoje O que você fez De diferente Da forma que você pensa Pô Se eu tivesse feito isso No passado Talvez tinha ganhado Mais tempo Ou economizado Aqui ou ali Também na questão Dos modelos Como você desenvolveu Os modelos locais Até chegar nos modelos De hoje Tá Vamos lá de novo O Moisés Repete de novo A primeira pergunta O que eu fiz O que eu fiz Diferente Em relação Ao que eu Usei no passado? Isso Não foi algo De hoje Que você pensava Pô Se eu poderia ter mudado isso Poderia ter economizado O tempo Ou não De uma forma Ou se tudo que você fez Você fala Meu foi super válido Foi como pesquisa Ah sim Olha assim Eu acho que foi tudo válido A evolução É uma coisa natural Que a gente vai Com o tempo acontecendo Por exemplo Quando eu comecei A fazer meus bocais A primeira vez Que eu levei bocal Eu levei no encontro Da ABT em Vitória Eu tinha três meses De bocal Que eu fazia bocais Meus bocais Eram todos curtos Porque eu usava Um instrumento Que usava bocais curtos E eu fiz bocais curtos Também E alguns funcionou Outros não funcionaram Aí Um amigo meu Falou Olha Se sua intenção É fazer bocal Para esse tipo De instrumento Que era o que eu usava Você está perdendo O seu tempo Você tem que tentar Galgar um espaço maior E a gente começou Pesquisando Para você ter uma ideia Quando eu comecei A fazer bocal Uma vez Nós estávamos em Eu não lembro Da ABT Em Porto Alegre O ano dela Não lembro O ano dela Estava sentado Nós estávamos saindo Para jatar Estava sentado Eu Estava na mesa Do pessoal da ABT Aí sentamos Na ponta Eu Na minha frente O Cícero Cornel Que é um amigão E o Amarildo do lado Aí Só para ser Essa sua resposta O Cícero perguntou Para mim Quantos bocais Você tem Modelos de bocais Você tem Diferentes Naquela época Eu tinha Cinco tipos de corpo O corpo que eu digo É o formato externo Tinha três tipos De materiais diferentes Tinha o polímero O prata E o banho de ouro E tinha cinco gargantas Diferentes Diâmetro de garganta Não Cinco não Nove gargantas diferentes Ela ia de Três e seis A cinco milímetros Não era De milímetros Milímetros Era três e seis Três e oito Três e nove Tinha nove opções De gargantas Que eu fazia na época Aí eu peguei um guardanó E fiz uma conta Quando eu li assim O número Eu falei Não, está errado Eu fiz conta Errado Aí peguei e fiz de novo De um modelo de bocal Não, está errado Aí eu mostrei para o Amarildo Amarildo Está aqui Ele assustou Ele assustou Na época Eu tinha feito Do sete e seis Do três e seis Não, está errado Aí Dá uma olhada aqui Não, você está louco Eu tinha na época De opções De bocais de trompetes Três mil opções Possíveis Três mil Só do três e seis Eu tive Tinha quarenta e oito Variações possíveis Dele Aquilo Me deixou maluco Eu nem dormia Então O que aconteceu O que eu comecei a fazer Eu comecei a pesquisar Os bocais De outros fabricantes Uma coisa Que atrapalhou muito O meu Assim O meu início Foi que eu quis Assim Não é inventar moda Quis fazer uma coisa Diferente E eu percebi Com o tempo Depois de quase um ano Que Algumas coisas Dentro dos bocais Não se pode mudar Borda, por exemplo Não se pode fazer Uma borda Que você queira Uma coisa Ao seu gosto Por quê? Porque como eu falei Tem pessoas que usam O mesmo bocal Três, quatro, cinco anos Então Na minha concepção Quando eu faço O meu bocal Eu levo a seguinte Análise O músico De sopro Pelo menos É o que eu pesquiso E entendo um pouquinho Ele trabalha Com dois tipos De memória Memória muscular E memória auditiva Ou seja De tanto você estudar Quando você lê A parte de estudo De música O seu cérebro Já manda Para a sua boca A posição Que você tem que manter Dos lábios A cada dentário Língua Para tocar aquela nota De tanto você estudar Você não precisa pensar Quando você lê Uma nota sol Do quimio espaço superior Você não precisa pensar Em raciocinar E perder tempo Raciocinando Onde aquela nota está Então essa sua musculatura Essa sua memória muscular Já está pronta E meus bocais Eram bocais curtos Isso faz com que os harmônicos Fiquem um pouco Mais aproximados Quem não está acostumado Com esse harmônico Não achava a minha nota Não achava o centro das notas E aí foi isso Que assim A única coisa Que talvez Eu não teria Demorado tanto tempo Para mudar Hoje eu tenho As duas opções A curta e a longa Que é a standard Mas tirando isso Moisés O resto Eu acho que foi tudo Foi pesquisa Você e o Edio E o Pedro Foram na fábrica Você viu atrás lá Tem mais ou menos 70 ou 80 bocais Que foram pesquisa Aquilo é tudo pesquisa Entendeu Moisés Então Eu não mudaria nada Eu acho que Tudo que eu passei Foram fases Que foram necessárias Para que a gente fosse evoluindo Descobrindo Onde estava errado Onde estava certo O que precisava mudar Tem coisas que eu não consigo melhorar ainda Que eu acho que Seis anos é pouco Até um ponto interessante Quando eu estava lá em Vitória Até eu conheci o William lá Na Vitória Encontro da BT lá Se eu não me engano Naquele ano Quem estava como artista Era o Juliano Schöderhausen Não sei se é assim Que pronuncia o nome dele Que era para estar na BT desse ano Estava O Silveira Potsky Uma pessoa fantástica também Esse eu tenho uma história dele Que São poucas pessoas Que fizeram o que ele fez Assim Em relação ao meu trabalho De De Ficar Assim É alegre E aí eu estava mostrando E estava aquele Fernando Trompetista argentina Eu não lembro O seu nome dele Ciência Isso Isso Estavam os dois Estavam então Aí eu estava numa Numa sala Estava Eu O Fernando O Juliano E tinha na época Uma outra pessoa Que estava um americano Que veio Passear Não lembro E estava lá Aí eu estava testando os bocais O Juliano E o Fernando E esse americano chegou Eu não falo inglês Eu conseguia me comunicar Através do Fernando Que falo para o espanhol O Fernando me ajudava Com a tradução com o Juliano Que apesar de italiano Algumas coisinhas Se me engano Italiano Ele é italiano Não lembro Mas eu conseguia Me comunicar um pouco Com o Juliano E aí O cara pegou Eu usava Determinada marca De bocal De trompete Aí começou a tocar Com o dele Com o meu Com o dele Com o meu Com o dele Com o meu Aí ele falou assim Infelizmente O meu bocal Melhor que o seu Eu falei Não Tranquilo E a minha intenção Nunca foi Foi Falar que o meu bocal Melhor que Melhor que Nenhuma outra marca Não é pra ele Nosso intuito não é esse Aí o Juliano Falou pra ele Mas você sabe Quanto tempo ele faz bocal? Aí o cara falou Não Três meses Aí o cara What? Sim Eu entendi só o cara Como assim? Três meses Ele tá fazendo bocal Faz três meses Então São coisas que a gente vê Que poxa Que legal Em três meses Alguém fica admirado A gente sabe Que a gente não agrada Todo mundo Que eu tenho muito a crescer Mas a gente sempre busca Agradar todo mundo Hoje eu não tenho Três mil opções mais Diminuiu bastante Diminuiu bastante Mas ainda tem uma pancadinha Deve ter as suas Opções hoje Como agora Só tem um tipo de corpo Deve ter umas mil opções Já Variações possíveis Meu leque de bocais hoje Que eu tenho Pra oferecer Então é isso Mas assim Tudo que eu fiz Eu acho que foi Pra Uma fase Que teve que vir Errei muita coisa Se você um dia for Na firma lá Com mais calma Eu te mostro A minha área A gente chama de sucata Aquele que a gente faz E não funciona É ruim Tá lá separado Um lugarzinho Com as coisas Que não deram certo Em questão Na evolução Dos modelos Como que você chegou Nos modelos de hoje? Olha No início No início Mas aí Eu tentei criar Também de novo Coisa minha Fazer Buscando Fazer Esteticamente falando Um bocal bonito Aí tive bocal Com massa Bocais Mas eu percebi Que existe um padrão Que não pode fugir muito Um determinado Peso Do bocal Baseado nisso Eu tenho feito os meus A gente É claro que não dá Pra fugir muito Do que já existe Na minha opinião Os bocais Não são O formato externo Não é estética Só É funcional Também Então Se você fizer um bocal Com muita massa Ou fazer Essa massa O que é massa? Massa é o formato dele Mal distribuindo Dentro Dentro do Da fabricação dele Muda tudo Muda tudo Muda tudo A gente tem alguns Softres lá Que a gente vê Velocidade de ar Evolução Vibração Do metal Então a gente Chegou nisso hoje Baseado no que já existe Tá Moisés Eu não posso ser Uma pessoa leviana E falar que eu criei tudo Isso não é verdade A gente se vazio Tive a ajuda De uma pessoa Que admiro muito Conheci faz Acho que dois Ou três anos só Mas até me chamou Pra visitar a fábrica dele O Terry Bertol Tem me ajudado muito Eu não falo inglês Mas graças a Deus Os aplicativos online Existem aí E a gente A medida do possível Vai se falando E ele tem me ajudado muito Tudo o que Ele tem feito Por mim Eu agradeço E a ajuda de outros também Pessoas que não são fabricantes Mas conhecem muito O bocal Tem muita gente Que conhece muito Então a evolução Disso aqui Foi assim Foi testando Basado no que já existe Pô Meu bocal Em relação a esse Qual que é a diferença dele Aí eu mandava Para os meus endosses Olha O seu bocal Tem assim E o outro é assim Eu falei Mas por que o dele é assim O meu é assim Eu fazia aquilo que eu te falava Eu fazia uma cópia original Igualzinho dele Que não é comercializada Que é aquele material de pesquisa Que vocês viram lá na fábrica E mandava para o cara Olha O bocal está igual Estão 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 Não são Assim Eu sempre digo Que nunca vai ter dois bocais iguais Mas são próximos Aí Baseado nisso Eu mudava o meu Eu colocava um pouco mais de massa aqui Deixava a borda mais fina Fazia um detalhe no meio Aí que eu chegava nas minhas mães Foi desse jeito Foi fazendo pesquisa Sempre usando como base Aquilo que já existe Uma coisa que eu copio mesmo Eu tenho que ser transparente É a borda Todas as bordas Dos meus bocais Eu copio do original Por que? Que nem eu falei O galã que está começando agora Ele está buscando Buscando o bocal dele ainda Mas eu sempre procurei Fazer um trabalho Um produto Que pudesse ser de alta qualidade A gente está buscando isso ainda Mas que pudesse atender A pessoa que está lá na ponta Ou seja Vocês Profissionais de alto nível Então por exemplo No início Quando eu comecei a fazer Meus bocais Ou Aliás Aqueles da ABT Era tudo bordas minhas De dez pessoas que experimentavam Dois e três gostavam E sete e oito não Porque a borda incomodava Aí eu percebi Que é uma coisa que Não dá para inventar a roda A roda já está inventada Então Eu não posso fugir muito Do que exigiste A gente trabalha Na parte interna No ângulo alfa Ângulo de taça Backboard Gap Que é uma coisa muito importante Também Que a gente trabalha Alguns instrumentos que usam A trompa Não tem Porque o trombone dela É um cano só Mas a trombone tem gap O trombone tem gap O trompete tem gap Então a gente tem Trabalhado Com a evolução Assim Aos poucos E sempre com a ajuda de vocês Foi hoje Não Dá para fazer assim Dá para fazer Aí eu faço Melhora Às vezes eu faço Não melhora Mas assim A evolução É uma coisa Naturalmente Pelo que a gente tem Aos poucos fazendo Tá Moisés Mas eu acredito Que também lá na frente Vai chegar no ponto Que eu não vou conseguir Pelo que a gente tem No mercado hoje Né De Porque o bocal Não é só fabricante A gente depende De matéria-prima De ferramentas Referramentas Para poder Fazer os bocais Né Eu sou Eu sou contra Pessoas que lixam o bocal Né Porque Todo processo De fabricação Onde você Tem muito Muito acesso Manual Na fabricação A possibilidade De ele ter Uma variação Variação Dentro do bocal Ou do próprio instrumento É muito grande Né Quanto mais Mecânico for O seu processo Mais repetibilidade Ele vai dar Né Então a gente Acredita que Devido a esse nosso processo Ter pouca coisa Manual Né Mais polimento Mesmo E banho A gente consegue Chegar nessas qualidades Estamos chegando Maravilha Maravilha O Aguinaldo Tem mais uma pergunta Do Facebook Manda ver Aguinaldo É Uma pergunta De Cléber Ulliani Qual foi a base De pesquisa Para o desenvolvimento Do Ressonance Ressonance Eu acho que não é Meio eixo não Ressonance Não é Meio eixo não É o bocal De comonete Ressonance Ou Ressonanza Seria Ressonanza Com Z Como tá escrito É Resonance Final Z Ah tá Ressonanza Ressonanza É a nossa Mília de ressonância Né Ela surgiu Porque é o seguinte Eu tenho Dois e nós De São Paulo Que São meus amigos Mesmo Gosto muito Que é o Luiz Garcia E o Nicolai Então Quando eu comecei A fazer bocal de trompa Né Logo que eu comecei O Adalto Passou no Rio Então Ele acabou mudando Então Ele não podia mais me ajudar Desenvolver meu trabalho Né Então ele pediu desculpa E eu Tava ciente Né Que a distância Entre nós aqui Era gigante Né Aí Eu procurei Me indicaram Pra falar com o Luizinho Aí eu mandei Um bocal pro Luizinho Através De um outro aluno dele Ele experimentou Gostou Só que Que nem eu falei Ele tinha uma borda dele Um bocal A medida dele Né Aí eu tive contato Com o Luizinho Fui um dia Na UZESP lá Conheci ele E nessa conversa A gente acabou Se cruzando Com todo o naip Da UZESP Né Que na época Que eu tive acesso Foi o Eduardo Foi o O Luciano Nicolai O Andrezinho O próprio Luizinho Será que tá faltando alguém Gente Ajuda aí o Odinho Lá tem o Zezinho Também E o Zezinho O Zezinho Isso Era um seis E desses seis Eu consegui Mostrar meu material Pra eles Né Aí O Andrezinho Acho que tá com Meus bocais Da primeira geração Ainda Né O Nicolai E o Luizinho Já estão Com a geração nova E o Luciano Tá com a segunda geração Se não me engano Aí o que aconteceu Aí O meu acesso Mais fácil Sempre foi Com Com o Luizinho E com o Nicolai Aí eu falei assim Tá bom Agora eu vou fazer O bocal O Nicolai O Luizinho O Nicolai Usava um bocal Da marca WHF Que é um bocal De três partes Né E eu pensei assim Poxa vida Se eu fizer um bocal De três partes Eu consigo dar Opção pro Pro trumpista De uma Combinação Gigante Né Foi o que nós fizemos lá Né Ficamos quase uma hora Isso Exatamente Combinamos Uma hora Pra achar um bocal Era uma taça E fazendo combinações Aí eu falei Poxa vida Eu acho que é interessante Eu dar esse leque Pro músico Né E aí eu fiz dois tipos De formato De bocal Aí levei pros dois Aí o do Luizinho gostou E o Nicolai Falou Poxa Ginaldo Pra mim Você ainda não tá Como eu queria Assim Tem uma coisinha E eu acho Que é essa O meu não tinha A anilha de ressonância Era Era uma Igual o bocal Do WHF Era Era uma Uma bolinha Uma bolinha É E o Nicolai Falou Eu acho que pode ser Que isso aqui Seu Tá menor Do que o meu Eu Ouvi O que ele falou Cheguei em casa Falei Caramba E agora Vou ter que ter Dois formatos De bocais Diferentes Pra atender A necessidade Ou seja O gosto Pessoal Que o Nicolai Gostaria De ter E foi Onde eu falei Que eu tive um sonho Que eu falo Que é Porque quando a gente faz Assim Já pensou Eu fazer um bocal Pro Nicolai E faço um Bruizinho Aí alguém experimenta O bocal do Nicolai E quer outra Numeração Com aquele formato De corpo Que eu falei Corpo influencia Não é um bocal Não é só você Fazer um bocal Bonito por fora Existe a distribuição Da massa E aí Eu falei Agora O Luizinho gostou Assim O Nicolai Assim O que eu vou fazer Eu sonhando Eu vi um dedo Assim E um anel Colocando um dedo Assim Uma aliança No meu dedo Assim Dormindo Eu acordei com aquilo E falei Poxa Por que eu não faço Uma coisa móvel Eu sei que o Luizinho Gosta com a determinada Medida E o Nicolai Gosta com o outro Então eu faço Com tamanhos diferentes Foi onde A gente criou Essa nil De ressonância Que em alemão Quer dizer ressonância A gente Por ser Engelmann Meus avós Eram austríacos Meus avós Então a gente Costuma Colocar um pouco Nessas coisas Homenagear meus avós Com Algumas coisas Assim em alemão Que é o ressonanzar E aí Deu certo O Luizinho gostou Da numeração Aí o Nicolai Gostou também Aí eu tinha feito A nilha De um a cinco Em peso Aí o Luizinho Gostou da dois Aí dependendo Algumas coisas Ele gostava Da três Depende do repertório Porque ela muda A ressonância Do bocal O Nicolai Sempre gostou Da número um Em peso Acho que a do Edinho Deve ser a dois Não lembro Qual que era Isso A dois A dois E pra você ver O Luizinho Usa uma cento e três O Nicolai Se não me engano Uma cento e três E possuem Bocais Com pesos diferentes Por quê? É uma coisa pessoal É o modo como eles sopram E aí Eu fiz Patrompete Eu tinha visto isso A primeira vez que eu vi Patrompete Eu tinha visto Em 2015 No festival Que teve Ribeirão Preto Do Vicenzo E eu conheci lá Uma pessoa Que Fantástica Um trompa Ele se chamava Pé Redutor E ele usava Um anelzão Nossa Mas era uma coisa Toma essa caixinha Mentira essa caixinha Aqui mais ou menos No bocal De peso Ele usava Esse anel Foi aonde Eu falei Pô Vou fazer Prato trompete Também E funcionou Então A base nisso Foi a trompa Ele vira uma necessidade E a gente percebeu Que isso alterava também E a gente está hoje Na terceira geração Dessa anel Da inicial Estamos na terceira geração E foi assim Que surgiu Essa anel Baseada em uma coisa Uma necessidade de trompa E para testar A gente fez Para trompete E funcionou Agora estamos fazendo Os testes Para trombona e tuba Na mesma anel Faz muita diferença Eu fico em casa Brincando Nossa Faz muita diferença Eu tenho Uma de Uma banhada ouro Uma de prata Nossa Faz muita diferença Pessoal Que adquiriu Os bocais Compre a anel Porque é muito legal Um material Muito interessante Uma opção Até para tocar em orquestra Para tocar em Grupo de música de câmera Uma opção Muito bacana Aguinaldo Que o Matos Que o Matos Está assistindo a gente Marcelo Opa Esse é o parceirão E você sabe Que ele tem Uma Uma concorrência Com você Ele tem lá Medíocrons Multipais É uma empresa Que ele faz Bocal com borda De catupiry Essas coisas Sabe Tem alta E ele falou Se você quiser Mandar depois O currículo Para trabalhar Com ele Vou lá Vou lá Vou lá Fala que eu quero Comer o bolo Que o esposo Ele faz Bolo de laranja Está me devendo Esse bolo Marcelo Você está para ir lá Essa semana Você vai levar o bolo Não esquecer Esse bolo não Cobrado ao vivo Marcelo Já aproveita E traz um Para a gente Também Balata Balata Maravilha Pergunta do Face Espera um minutinho Um minutinho só Aproveitando O pessoal do Face Mandem perguntas Para o Reginaldo Antes de passar Para o Reginaldo Fazer a pergunta Do Face Você falou Da sua família Alemã Sobre os nomes Que você coloca Nas peças Você poderia Já comentar Por que a troca Do nome Guti-Watt Está Está Para Engelman Então Quando a gente Fez os bocais A minha intenção Nunca foi Imaginar Que eu Em dois Três anos Estaria Lá fora do país E para a gente Ter Essa Dentro da família O nosso sobrenome Ser alemão A gente Resolveu Criar um nome Para a nossa marca Para o que está aqui no Brasil E pensando no lado Cristão Que a gente também é religioso A gente é cristão A gente inventou Eles colocaram um nome Chamado Guti-Watt Que não é na tradução Literal Mas quer dizer Deus Pai Em alemão E aí beleza A gente fez essa marca Tudo Ok Ficou Fiquei acho que Dois anos no Brasil E a primeira E o primeiro ponto Negativo do nome Que a gente teve Foi no encontro De Trombones Em Caeiras No projeto Boni Negativo é o modo de dizer Que a gente percebeu Que o nome não estava legal A gente teve Fomos convidados Pelo Ricadinho E o Carlos Freitas Para participar Como Expositores Foi a primeira vez Que eu fiz Bocal de Trombones Também A gente desenvolveu Alguma coisa antes Com o Carlinhos Na época E com o Ricardo Aí chegando lá A gente conheceu O Mark Stein Que é o fabricante De Trombones Da Alemanha E quando ele leu O nome do meu bocal Na minha camisa Ele estranhou Deu risada No sentido de Achou Engraçado Imagina você Ter um carro Ou um instrumento Que chama Deus Pai Na sua língua E ele perguntou Por que o nome? Por que esse nome Deus Pai? Falei Ah Leandro Sei lá É um nome que a gente Achou legal Por estar aqui no Brasil Escolhendo esse nome Não tem um Porque além De querer Viajar a Deus Tudo né Não tem esse problema É Pra nós Não teriam esse problema Aí tá bom Ok né Beleza Aí continuamos Aí um Um endorse nosso Que tava Tava conversando Com o pessoal De fora do país Da Alemanha Me ligou Domingo à noite Tava Tava Saindo daí Tava na igreja lá Ele ligou Falou assim Lá vai com você Num assunto delicado E eu precisava Falar com você Eu fiquei Me assim Ixi Caramba E agora? Aí eu Esperei acabar o culto Fui lá fora Acabou o culto Tava Me diz Pra minha casa Porque antes Cheguei Liguei pra ele Falei O que aconteceu? Falei Olha Ele ficou tão Tão sem graça Eu fiquei tão preocupado Falei Nossa O que aconteceu? Porque É uma pessoa Que eu tenho Muito Estima Pelo que ele é Como músico Como pessoa Aí ele falou Olha Você precisava Dar uma Revisada Na marca sua Falei Por quê? Falei Olha Eu entrei em contato Com os amigos meus Na Europa Na Alemanha E comentei Seu trabalho Que é um trabalho Excelentíssimo De estudo De bocais de trompa Ali é trompista Só que Quando eu falei O nome Eles ficaram Meio assim Meio Veciosos Porque imagina só Você comprar um bocal Aqui no Brasil Que chama Deus Pai Que marca seu bocal? Deus Pai E ele falou comigo Que eles mesmos Sugeriram Poxa Veja com o seu amigo Aí no Brasil Qual que é o nome Dele? É Reginaldo Engelmann Por que ele não usa O sobrenome dele? O Pelo que eu me lembro Da história O europeu Não gosta muito O alemão Não gosta muito De misturar religião Com o trabalho Essas coisas Não gostam muito E aí Eles falaram assim Porque geralmente Os fabricantes De bocais Eles colocam O nome Sobrenome da pessoa Porque você não coloca O seu nome Alguma coisa Que não dá Conotação de qualidade Aí ele falou Você tem a Bruno Tio Você tem o Alexander Você tem Na época O David Monetti Aí você tem O Romera Você tem o Alberto Você tem o Greg Black Aí eles falaram Poxa O nome dele é um nome bonito Um nome forte Engelmann Pede pra Conversa com ele Aí ele conversou comigo Eu achei de boa Não fiquei chateado De nada Porque quando a gente Escolheu esse nome Até o Flávio mesmo Brincou comigo Voltando um pouco Naquele dia Que eu levei Que eu levei Os 50 bocais Pra o Flávio Experimentar Ele mesmo falou Mas por que Multivater O Flávio Defende A parte De defender O produto nacional Mas Flávio É um nome Que vem na cabeça Porque A gente tem Na nossa família A gente é alemães Tem alemães Os meus avós São austríacos Da região de lá Então a gente optou Em colocar Mas sabe Não foi o nome Pensado Porque eu nunca imaginei De algum nível Se eu entendo O Pedro O Aguinaldo O Marco E o Moisés Que eu fosse chegar Onde eu cheguei Em 2015 Eu estava indo Para Portugal E Espanha E era cultivar A terenda Então Por isso a gente mudou de nome E a gente Sugeriram Para nós Ainda mais Para o mercado alemão Que a gente É o mercado Que a gente Consegue de entrar E Até tem o caso De anunciar o nome Dessa trompista Eu estava no encontro De trompas Lá em Natal Teve o Acho que foi No 49º Encontro de trompas E tinha uma trompista Lá Uma das convidadas Era uma Grande trompista Já era uma senhora de idade Era A Mary Não sei o que O nome dela Não lembro Se chama o nome dela Então eu não estou te ouvindo Adinho Não estou ouvindo É Marie Louise Isso Ela E aí eu estava Já com o nome Engelman Ela chegou lá Eu estava Na sala Com o Wilmer Na época Ele estava na BS E com o Stefan Simon Sabe o Stefan Lutier Que está aqui no Brasil Alemão E aí ela chegou E viu meus bocais Na hora que ela viu O Gutiweiter Ela riu Porque eu tinha um ou outro lá Que estava Que tinha sobrado lá Que eu estava vendendo Com promoção Que estava com a marca antiga Ela riu também Aí depois Casou de umzinho Conversar Conversar comigo E eu entendi que Realmente Que eu fosse entrar Entrar no mercado alemão Aí depois eu conversei Com outros músicos Que estudaram na Europa E comentaram Que realmente Eu fiz certo em trocar Então a troca foi por causa disso Adinho Porque houve um acerto Não ficou bem O nome Para alguns lugares Na Europa Que falavam Entendiam o idioma alemão Por causa Deus pai Alemão Mais ou menos É uma tradução Não é O pé da letra Mas é o significado Próximo Ah bacana Bacana É Realmente A expansão É muito rápida Muito É impressionante Foi O senhor A sua trajetória Como é rápida Apesar de ser muito Muito trabalhosa Mas é impressionante mesmo É Aguinaldo Manda ver querido Tem que abrir o microfone É Eu vou com Duas perguntas Em uma aí Uma pergunta é de WML E outra pergunta é de Arnon Cesar Então Você está fabricando Bocais de Cornet Se você está fazendo E a outra pergunta é E o ressonador que você citou aí Serve para outras marcas de bocais Vamos lá O bocal de corte A gente está desenvolvendo A gente está fazendo uma pesquisa O corte Não é um instrumento Tão usado no Brasil Mas já na Europa Já é Na Inglaterra Aquelas Bad bands Não sei falar o nome certo Em inglês Aquelas bandas De metais Então a gente está desenvolvendo Alguma coisa assim Estamos pesquisando ainda Mas é Hoje Eu entendo Eu já cheguei a fazer bocais Para Cornet Mas com A taça de trompete Ou seja Eram pessoas que queriam Porque o corte Acaba sendo um instrumento mais leve Eram pessoas que queriam Tocar o Cornet Mas precisavam ter Uma tessitura Um tíbulo um pouquinho mais brilhante Ou seja Trompete Os bocais de corte São bocais em V O primeiro bocal de corte Que eu vi Foi de um trompetista De Brasília Em 2015 Foi o Marcelino Que era em V Eu tenho alguns bocais De estudo De pesquisa Que eu tenho A gente está adquirindo agora Para a gente ter noção De dimensão Dos bocais Que são mais vendidos Lá na Europa Para a gente poder Ter a borda Que nem eu falei A borda A gente tem que manter mesmo Se a gente Se a gente quiser Entrar no mercado De pessoas que já usam Material específico Tem que Se basear naquilo Que eles usam mesmo Não adianta Querer fazer uma borda Diferente E falar Essa borda É super confortável É super confortável Para um Pode ser que não seja Para outros Por isso que existem Bordas Arredondadas Ou boleadas Bordas mais planas Bordas com quininha Então a gente entende Que a borda É uma coisa Muito pessoal Então Se você tiver Uma borda Só para todos Os seus bocais Acredito que A dificuldade De uma pessoa Ficar com o seu bocal Não é Não é Não é Não é pequena não É A adaptação Às vezes precisa ver Se compensa Ela se adaptar Para esse formato Novo ou não Realmente o músico Que já está há muito tempo Com o mesmo material De alta performance É um profissional Ele não vai mudar Porque isso mexe Com muita coisa E o risco Que ele corre Porque ele vai correr O risco De adquirir o bocal Se aquilo que ele já tem Já atende o que ele faz Entendeu Então tem que ser Muito próximo Que ele usa Eu tenho Em doses nossos Que a gente fez Os bocais Para eles Baseando a borda dele Mesmo assim Não saiu com a borda dele Nossa máquina É bem precisa Ou seja Ele tem uma sensibilidade Tão grande na boca Que ele pega Poucas Poucas Ele pega Medidas O bocal Varia tão pouquinho Mas ele consegue Sentir na boca Então Tanto que Para esse monstro Eu definitivamente Tive que fazer Três vezes o bocal Para acertar A medida do bocal dele De tão sensível Que ele tem Nessa musculatura Na boca dele O Aguinaldo Está travado Aqui para mim Está tudo ok Aí gente Sim Tudo tranquilo Tudo tranquilo Estava travado Aqui Aguinaldo Aqui Eu falei Ué Ele fica quietinho Para eu te ouvir Não Mas estava travado Estava congelado Do Aguinaldo Aqui Estava meio Mas já voltou Ah tá Não sei se respondi A parte de cornet A gente está desenvolvendo Vamos fazer sim A gente só não sabe Se vai fazer E conseguir Criar ele de rosca Também Que é uma coisa interessante Mas eu tenho hoje de cornet Com taça de trompete Isso já tenho Mas não é O som De cornet Eu mesmo na banda Que eu toco Eu uso cornet Quando preciso Eu uso meu bocal De trompete mesmo Com shake de cornet Maravilha Maravilha É Os bocais de tuba Como está o desenvolvimento Marcão Tem que se você quiser Fazer alguma pergunta Sobre isso também É Eu queria fazer Algumas perguntas Primeiro A matéria-prima O metal Que você trabalha É nacional Ou você tem que importar Esse material Não É nacional Marcão É nacional A gente tinha A gente tem Duas opções De ligas O que é liga Liga é material Diferentes A gente está A gente percebeu Que essa liga 1 Que é o meu material Mais antigo É uma liga mais escura Por exemplo O pessoal de trompas Prefere 60% Mais 70% Essa liga escura Que não é liga convencional E a gente tem a liga convencional Que é o material que a gente usa Nos bocais atuais Que é o local que o Pedro está usando O Pedro está usando a liga antiga O Moisés já está usando a liga nova Entendeu? Então a gente tem esses dois Possivelmente Eu não vou ter esses dois materiais De venda Assim em estoque Porque É um material muito específico Esse material Eu chamo de liga 1 Que é a minha primeira liga mais escura Meus bocais de tuba Os primeiros O Marcão Foram do Liga 1 Cheguei a fazer bocais Hoje Quem usa meus bocais É o Milton Matos Que eu sei que usa mesmo O Cleberson Lá de Curitiba E alguns alunos dele Alguns alunos do Milton No passado A gente fez para outros turistas Que acabaram Não ficando com a nossa marca Migrando para outra marca E agora Essa semana Eu terminei Os protótipos Dos novos bocais de tuba Porque vai ter com anilha Vai ter de rosca O que aconteceu, Marcão? Deixa eu explicar O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer vocal Eu acho que todo músico Quer Dentro das façam Do instrumento Ter um produto nacional Para ter acesso Então eu comecei A fazer vocal Trombone 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 E eu fiquei doido Um dia eu cheguei em casa Estressado Porque É muita pesquisa Não é fácil Para a gente criar tudo isso E o que a gente resolveu? Eu estava Fazendo de um jeito Eu não estava fazendo Assim Dando atenção Que eu queria dar Para tudo Eu não conseguiria dar Para as quatro famílias Principais Tirando o eufônio Que a gente também Não deixa de fazê-los E o que a gente resolveu? Vamos pegar Duas famílias De bocais Pesquisá-los Finalizá-los Acabando eles Você vai participar Mais dois Ou seja Os primeiros escolhidos Foram trompete E trompa Que nós já finalizamos Estamos agora Fazendo Algumas novidades Mais para que as pessoas Que já tem nosso trabalho Poder comprar uma coisa Uma novidade Poder ter essa novidade Que é o que o Moisés e o Pedro Vão receber E o Duerdinho Já está pronto Que é a terceira geração Quinta geração Que é os bocais de rosca Aí já está pronto O de tubo Eu finalizei Sábado passado Foi hoje Para a gravação A laser A gente grava tudo A laser Para me apontar Quinta, sexta-feira E volta para fazer O polimento e banho Esses bocais Nós estamos desenvolvendo Eles Eu não tenho como Desenvolver com todo mundo Então as pessoas Que estão nos ajudando Agora Agora no momento É o Popô E o Felipe Queiroz Eles estão saindo E tem um tumbista Um garoto muito talentoso De tatuí Chamado Doglinha Se vocês puderam Olhar o menino No Facebook É um menino Ele é religioso também Da congregação cristã No Brasil E é um menino Que a gente está Fazendo o bocal Para eles também Acabando esses três Marcão A gente vai atender O resto A gente tem que fazer Assim Não dá para Fazer o bocal Para todo mundo No início A gente tem que fazer Algumas coisas Aí aprovou O do Popô O Felipe Queiroz Vai ter três modelos Ele tem um modelo De tubo e fá Acho que se demora E um bocal Para tubistas Que tocam o fone Um bocal até interessante Um bocal Pelo que ele passou É um bocal Que não sabe Quem mais tem aqui Um bocal Para tubistas Que usam o fone Ou seja É um bocal para o fone Para quem usa Um bocal grande Claro que não é O mesmo som De bocal de eufone Mas é para aqueles tubistas Que dão aula De eufone Às vezes vai participar De algum Masterclass E já Havia alguns Que o tubista Dá aula para os afones E para os tubistas E acabando isso aí Marcão A gente vai Ouvir mais os outros Assim Eu não consigo Atender Quatro Cinco Seis tubistas Ao mesmo tempo Acabando Que nem eu falei A gente tem essa parceria Com vocês O de tubo A gente vai sentar com você Ver o que você tem De vocal O que você gostaria Que a gente fizer A gente vai fazer para você E o do Agnaldo A gente também Tem algumas coisas Que já estavam prontas Os protótipos De bocais de tubo De trombone de rosca Para trombone caindo No caso Que isso está parado Porque eu não consegui Levar a pessoa a testar Uma pessoa só testou Que eu tive acesso A dessa pandemia Na opinião dele Já pode 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 vender A pessoa influente Em São Paulo Vou falar o nome disso Porque É nosso endorse E ele já aprovou Então agora Preciso que o Agnaldo Vá na empresa Com o Marcão Para a gente poder estudar O que fazer para eles Mas no bocado de tubo Existe hoje Uma liga só Por enquanto Marcão Que é uma liga Com um pouco mais de brilho Que no caso A liga antiga E a liga nova Que o único que testou Que eu tive mais acesso Foi o Felipe Na opinião dele Prefere essa liga Com um pouco mais de brilho Para o gosto dele Mas na Arimper Que a gente faça Para você também Mas hoje eu tenho Duas ligas de material Duas opções De timbra diferentes Sim E o interessante Marcão Que se sair o bocal Deixa eu só comentar Uma coisa Pessoas falam Pô eu não gosto De bocal de rosca Bocal de rosca E bocal de interiço Possuem características Diferentes Qual que é melhor Qual que é pior Não existe isso São opções diferentes Que o músico Escolhe para ele Eu não posso falar Que o bocal de rosca É pior que o Bocal de interiço Porque eu tenho Grandes músculos Que não gostam Do meu interiço E usam o meu de rosca O meu de rosca O meu O que ele proporciona Ele proporciona A articulação mais definida Tá As notas Você escuta Todas as notas As pontas das notas Só que ele não tem A ressonância Do meu bocal de interiço Porque o bocal de rosca Possui uma emenda E essa emenda Existe quebra de vibração Então os nossos Bocais de rosca São assim Se você precisa fazer Uma coisa articulada Uma coisa que precise Definição de nota O de rosca É o mais ideal Se você precisa De um som grande Assim Mas não vou dizer Que mais harmônico Porque aí você está dizendo Que o outro não tem Não é isso Uma ressonância maior É o bocal Interiço Só que ele não tem articulação Já fizemos vários testes Testes na fábrica Perdendo em vista Com pessoas De alto nível E até se cego Porque a pessoa feliz Fica de costa A pessoa toca Atrás E a gente fala O bocal assim O bocal Na maioria das vezes A gente sabia Qual que é a de rosca E qual que é o interiço Só pela ressonância E sem falar Que o bocal de rosca Você vai poder mesclar Os dois materiais Que é o bocal do Edinho Que é o bocal do Moisés Não é o bocal do Pedro Que o Pedro gostou Do interiço Então O que o bocal de rosca Proporciona No meu caso É mesclar Dois materiais Diferentes Que até agora Eu não conheço Que tenha Pode existir Mas não é do meu conhecimento Então a nossa intenção É essa Marcão É fazer Os bocais De tuba E assim que Finalizar esses dois Se vocês puderem Virem na fábrica A gente vai fazer O seme Do Aguinalo Maravilha Marcão Você tem outra pergunta Marcão Você falou que tinha duas perguntas Não era isso Ele já respondeu Ah legal Desculpa Desculpa Vou entrar aqui Edinho Manda vem Pedrão Reginaldo Tem um amigo meu Na verdade Ele está assistindo a gente No Facebook É o Ricardo Prado Só que ele não consegue Mandar a pergunta Por lá Então ele acabou Me mandando uma mensagem Aqui pelo WhatsApp Eu vou ler aqui Para você Ele está perguntando Ele está perguntando Se você tem algum modelo De bocal para trompete Baseado nos modelos em V Da Stork Então Da Stork não Os modelos em V O que acontece Pedro Se eu ficar me dedicando Sempre a uma família de instrumentos Eu não vou ter tempo De fazer os outros Que eu falei Eu tenho hoje Hoje Na turma Porque como isso é um produto meu Um hobby meu Eu tenho oito dias No mês Para fazer bocal Que são Quatro sábados E quatro domingos Meio querido Que eu preciso descansar um pouco também Então Meu sábado à tarde Meu domingo à tarde Eu tiro para descansar Então Eu não 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 cheguei a olhar Os agitórios O que eu tenho Pesquisando São os da Bá A Bá tem bocal em Z A gente A gente A gente já tem necessidade De alguns músculos pedindo É um leque pequeno Pouca gente Perde esse bocal Então a gente Vai dar uma atenção Para eles Mas eu tenho outras prioridades Que a gente tem que pensar Que o Que eu faço É um hobby Mas é um negócio Ou seja Tem que ser rentável E bocas em V Muita pouca gente usa Talvez Porque não tem o acesso Né Porque São poucos Esses que eu tenho Eu mandei trazendo de fora Dei de fora Né Esses da Bá Quem me deu Essa 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 Falou comigo Para pesquisar A bocal em V Que eu preciso de pesquisar Não é sair fabricando Vai demorar Acho que Seis meses Para olhar eles Foi o Que é Eu não lembro Sobre o nome dele Que é o turpentista Daí Tomar Salles Quando eles vieram aqui no Brasil Que ficaram acho que quase um mês Eu fui falar com eles Né Eu tive acesso Com o Marcos Para o IDAP Quando vieram no Brasil Acho que foi 2015 Que vieram em São Paulo Não lembro o ano Acho que foi 2015 não Foi mais pra frente Vieram em São Paulo E foram pra Recife Aí eu fiz um acordo Com o pessoal de Recife Eu fui lá E encontrei com eles lá Tive acesso aos três Que na época Era o Marcos O IDAP Ou o Ken E o Greg Como se chama O baixinho Esqueci o nome dele Esqueci o nome Eu acho que é Greg O nome dele Sou ruim de nome Me perdoem gente E a última vez Que eu tive agora Ele está usando Bocais em V Da Artstork Só que não Greg Black E realmente Tudo que eu montei Para ele Não chegou Assim Não chegou nem A igualar A qualidade Do bocal dele E ele me falou Minha sugestão Estude Bocais em V Que é um mercado Interessante Que pouca gente Experimenta E acha que é ruim Para quem vê Mas para ele Deixar bem claro Para ele funciona Muito bem E tudo que eu montei Eu devei Aprender mais ou menos Nas 15 opções De bocal Da aglomeração Que ele usa Em bordo E tamanho Nenhum Chegou Chegou A igualar O dele O meu bocal De full pass Igualou Porque é o bocal De full Entendeu Então É claro Que era muito Em V Ele tocou lá Até um amigo meu Foi junto Traduzindo comigo Islan Santos Uma pessoa Que me ajudou Muito Foi como tradutor Para conversar Com o Neck Da Lincoln Sempre que veio A última vez Aqui no Brasil E lá Ele gostou Desse bocal Full pass Então eu percebi Que talvez Acho que a gente Não tenha acesso A eles aqui Por isso que a gente Não gosta Mas são bocais Que eu já estou Estudando Já está no papel Daqui a seis meses Deve ter alguma coisa Assim Não são da Stork Porque Eu preciso Pesquisar aos poucos Mas com certeza Vai ter Borda E Formatos Parecidos Com O Greg Black Por própria Indicação Do Ken E talvez Algumas coisas Lá na frente Que como são bocais Muitos lados lá fora Eu vou falar Com esses meus amigos Que eu tenho acesso O que eles indicam Para a gente pesquisar E estudar Tá Mas eu já Já olhei O bocais em V Os bocais de Flumpete Fala para o seu amigo Pedro Que são bocais interessantes São bocais em V Bocais interessantes Bacana Bacana Tem uma Eu tenho uma pergunta Que eu ia passar Para o Aguinaldo Para fazer no Facebook Mas eu vou Eu vou fazer Porque É uma coisa Que eu vi pessoalmente E a gente conversou Sobre isso Que é sobre O banho dos bocais O Harmon César Trompista Ele falou que Ele tem dois bocais Que ele gosta muito Mas infelizmente São bocais antigos Infelizmente O banho saiu fácil E quando eu estive aí A gente conversou Sobre Justamente sobre isso Sobre a evolução Do banho de prata Que você mudou E agora está bem melhor Realmente Meu bocal aqui Está zerado Então eu queria que você falasse Sobre a evolução Do banho Uma resposta Para o Harmon Então vamos lá Não existe Aqui no Brasil Eu não conheço Alguma escola Que ensine E dar banho A gente chama Esse processo De galvanoplastia De materiais nobres Que seria Prata Ouro Fuleação em ródica Ouro branco Esses materiais Então quando eu comecei A fazer Eu tive que Me virar Então eu comprei Kits pequenos Porque é um material Caro E realmente Eu tive muito problema No início Eu tenho que ser Transparente Os meus banhos Não duravam Porque a gente Vai fazer por experiência Mas todos aqueles Que me procuraram Ou eu devolvi Ou fiz o banho novo A gente tentou De alguma maneira Então faz Mais ou menos Uns dois Três anos Para cá Que outra coisa Isso O pessoal Que está acostumado A fazer galvanoplastia Nobre Eles dão banho Em correntes Eles fazem Para ter uma ideia Uma tonelada De banho Por semana E meu bocal Tadinho Dá 10 quilos Por mês Se fizer E aí a gente Procurou na época Um lugar No estado de São Paulo Um polo De fabricantes De joias É limeira Então lá tem Muitas empresas Que dão banho E muitas empresas Que fornecem Só que eu não tinha Como comprar Um tanque De 100 litros Eu ia gastar Mais ou menos Na época Tinha dado 190 mil reais De investimento Para dar um banho De prata No tanque De 100 litros É muito dinheiro Não justificava Esse investimento Nem tinha Como investir isso E aí a gente Procurou Procurou Dar banho Em fábricas De banho Só que as pessoas Que fazem bijuteria Eles tem Um sistema De cálculo De banho Que não dava Não dava custo Para o nosso trabalho O que eles fazem Eles pegam Uma joia Uma corrente Pesa ela E multiplica O banho O peso Por 3 E dá banho E dá o licobra Só que bocal Não pode ser feita Essa conta Porque é por área Que se dá banho Um bocal de tuba É a área De fora E a parte De dentro O núcleo dela Que não vai banho E aí eu não tive custo E aí eu consegui Com um amigo meu Que ele me desse O suporte Uma pessoa De uma dessas Empresas Que vende Que vende os produtos Ele me indicou Várias pessoas Eu consegui fazer Aqueles tags Que vocês viram lá Então ou seja De 2 a 3 anos Para cá A gente está Com um banho Profissional É um banho Que a gente Não é um banho Profissional em tamanho Mas todo equipamento Que a gente usa É um banho Profissional A gente faz testes De toda Todo mês A gente manda Esse nosso banho Para analisar Nesse laboratório Para ver os aditivos Que faltam Porque muitos deles A gente chama Aditivos naturais Ou seja Por mais que eu guarde O banho O meu banho Não fica Exposto Eu retiro eles Que vocês viram lá Eles degradam com o tempo Então são aditivos Que a gente tem que De vez em quando Estar repondo Para manter a qualidade Do banho Agora até Sobre esse seu amigo Que tem bocal antigo E quando eu cheguei Eu chego a esses bocais Estados Unidos Para mim ver Se você comprar Qualquer bocal da BAH Hoje Ela vê uma etiqueta Escrito No saquinho Perigo Ou seja Que eles falam Pela tradução Que na época Eu mandei Para o Flávio Gabriel Para o Otávio Nestari Me ajudaram Com a tradução É que Aquele produto Pode 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 gerar câncer O Flávio Está assistindo aqui O Flávio Está assistindo Então Parceiraço E aí Tinha essa etiqueta De perigo Né Aí eu mandei Para o pessoal Que fala inglês mais Tem mais ideia De tradução E falaram Que estavam dizendo Que O bocal Ele é Se você perder O banho do bocal E não fizer o banho Você pode correr O risco De adquirir câncer Porque dentro Do latão Que é o material Que 99,9% Fabrica Possui um pouco De chumbo E chumbo É cancerígena Então Você que está Ouvindo a gente Seu bocal Está velho Está sem banho Procura alguém Para dar banho Veja se essa pessoa No processo do banho Que eu fazia no passado Que é proibido hoje Não está usando O níquel Porque o níquel Funciona Como uma camada Protetiva Isolante Entre a prata E o latão E dar banho Porque você ficar Tocando com esse bocal Sem o banho Pode Pode Trazer um problema De saúde grave Lá na frente Muitos anos Tanto que Até Eu não costumo Mexer em bocais Que não são meus A gente tem alguns Amigos lá Que foram na fábrica Lá Acho que foram Em 5 anos Acho que eu fiz Máximo 3 Por questão de amizade São pessoas íntimas Eu fiz um banho novo O bocal da pessoa Tinha 20 anos Não tinha mais banho nenhum Deixa claro também Que dependendo do banho Na época de 20 anos atrás Não é o banho de hoje A própria Até hoje Os aditivos Que vão no banho O outro Vai mudar Vai mudar O som do bocal Pode melhorar Pode forar Então eu deixei bem claro Para esse meu amigo Que ele estava Foi até com o Marcelo Junto Ele está assistindo a gente Eu fiz na hora Um banho para ele E a gente recuperou Porque estava muito ruim Mesmo o banho Não tinha mais banho bocal E é perigoso Você ficar Pôndo a boca Em latão Por causa do chumbo Que existe hoje Muito legal Muito legal É uma aula Para quem está assistindo Saber essas coisas Porque eu Não tinha ideia Não tinha ideia Sobre isso Tinha Há um tempo atrás Tem um Pessoal de trombo Usava muito bocal O Jardinelli Não sei se trompete Você nunca viu Tem para trompete Tem Jardinelli Então Todo mundo que tem Jardinelli aqui Geralmente está Sem banho Porque é um bocal Muito velho Fui para o Brasil Então Pô Isso é uma coisa Que eu não sabia Não sei se o pessoal Sabia disso Mas é Uma baita Uma baita Baita aula E muito legal Muito legal Tem muita Tem mais perguntas aí Aguinaldo Se tiver Pode abrir e falar Se alguém do que Também tiver perguntas Manda ver Pode abrir e falar Antes disso É A pergunta minha Eu não sei se Foi falado aí Eu sei que o Reginaldo falou Sobre bocais de trombone Que está fabricando Eu gostaria de saber Um pouco mais de detalhes Se está Os bocais Estão sendo feitos Para os três tipos de trombone Que mais usam O alto O alto O tenor E o baixo Mas alguns detalhes aí Que são de rosto Para interistos E todo o processo Tá Vamos lá Então os bocais De trombone Hoje O Aguinaldo Que estão na fábrica Assim Devido a essa pandemia É capaz Que eu lance eles Eu já tenho Um feedback De um grande trombonista Aqui no nosso estado De São Paulo Que eu perguntei para ele E aí posso vender Ele falou Deve E foi até estranho Sempre falando Porque até antes Tem um trombone Bocal Bocal Tombone alto Nós estávamos em São Paulo Na orquestra Que ele trabalha Na sala Experimentando E aí ele Pergunta para ele Pô Ginaldo Meu bocal Tombone alto Não está legal Eu precisava melhorar Eu falei Mas o que está acontecendo É O bocal É pequeno Está meio exprimido Para mim Aí a gente pegou E o que que eu percebi O bocal Tombone alto É um shake De tombone Small shake Pelo que eu não sei Se eu estou enganado Foi uma coisa muito rápida Mas se eu me engano A gente montou Uma A gente pegou Um bocal meu Com a haste O bocal que ele usava Com uma garganta Um pouquinho menor É um 5G Com uma garganta menor E montou uma haste De rosca O shake De Do Shake do esmal É isso mesmo O encaixe Para o trombone alto É o shake De trombone Canela fina Não é isso Original Isso mesmo É isso mesmo É a canela Aí a gente montou E montou assim Sabe Sem o pretexto Eu falava assim Vamos testar Aí rapaz Quando ele começou a tocar A gente olhou assim Ele parou Olhou assim Pegou o dele Aí as coisas Não estavam legais Tem que ser transparentes Quando funciona Tem que elogiar Quando não funciona Tem que falar Não funcionou E acabou funcionando Essa combinação Se eu não me engano Ele pegou 6,5L Com a garganta menor Com a garganta Fora do padrão Que a gente faz Essa garganta Fora do standard E com essa haste Nova Com a liga diferente E montou E funcionou Então hoje eu tenho Protótipo O small E o large E a gente tem desenhos Para fazer o trombone Baixo Depois Mais essas combinações Para você ter uma ideia O bocal 5G Ele tem mais ou menos O furo da bar Tem um diâmetro De 7 milímetros Ok A gente tem O bocal 7, 6 e 8 Só que a haste A gente tem a haste De 7, 7 e 1 7 e 2 6 e 9 6 e 8 6 e 7 6 e 6 Isso faz com que você Crie resistência no bocal Ou deixe o bocal livre Então a opção hoje De usar os bocais de trombone Vão ter dois cores Ele tem dois tipos de corpo Um com mais massa E com menos massa E vai ter com a liga Também de ressonância Então As opções vão ser muitas E você vai poder escolher Com que seu bocal fique mais livre Como Você vai ter a garganta Um exemplo Você vai ter um bocal de 6 e 8 Se você colocar uma haste Com a garganta da haste De 7 Você na hora que o ar Entra dentro do backboard Ele espalha Ou seja Ele fica mais livre Se você pegar o furo De 6 e 8 E colocar uma haste De 6 e 7 Você cria uma pequena parede Na hora do ar Então isso gera resistência Então as opções De bocais De 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 rosca Interisso A de rosca Vai ser muito maior Tanto que foi até engraçado Esse nosso artista Quando eu falei com ele Que eu queria levar Os bocais de rosca Para experimentar Levei o bocal de rosca E quando ele tocou Ele olhou assim Para mim e falou assim Rapaz E não Eu não vim pensando Que ia tocar assim Tanto que A gente fez o interesse Para ele E fez o de rosca E levou o de rosca Não levou o interesse E ele apreendou O bone Dessa orquestra E as coisas Que ele fazia Articular Eu falei A sala que ele toca É uma sala Muito confortável Então a acústica É fantástica Então não precisa colar Eu uso esse termo Colar ninguém na parede Então ele precisa Mais que seja Uma coisa mais articulada Mais definição E os bocais de rosca Funcionaram Então o que eu tinha feito Para ele A gente tinha feito Alguns estudos Antes Bocais interiços Deixamos de lado E ele levou Os bocais de rosca Novos Com as opções De ter material Com ligas diferentes Ele levou Eu não lembro Mas eu sei que tinha Era mesclado Com dois materiais Diferentes Eu acho que a parte de cima Era liga 5 E a parte de baixo Era liga 1 Ou vice-versa Mas eu sei que Era um bocal Com mistura de materiais Mistura Então é assim Edinho Precisa que você vá Na fábrica Eu já falei Com o Pedrão Com o Edinho Precisa que vocês Vais lá Experimentar É novidade Eu não sei como Que está rindo Pode deixar Que eu vou levar O Marcão E o Aguinaldo Pode deixar Vou arrastar eles lá Tem que conhecer o trabalho Que é muito bacana Eu tenho uma pergunta Que é uma curiosidade Na verdade Minha Nem é de trompa É mais No caso Seria de trompete Você tem Você Apoia muitos artistas Inclusive O Brazuca Você Tava essa parceria Com você A gente agradece muito E tem muitos artistas Tanto do popular Quanto do Do erudito A gente já citou Vários aqui Eu queria saber No caso Por exemplo De trompete Você tem Você tem Grandes trompetistas De erudito E tem umas figuras Fantásticas Que são Grandes músicos Por exemplo O Daniel de Alcântara O Sidmar Eu queria saber Qual a diferença De lidar com esses artistas Do popular E do erudito O que eles buscam De material Que você fala Nossa Então Se percebe Que é Diferente De um para o outro Essa é uma pergunta Mais de curiosidade Até para o pessoal Que está Estudando em casa E de repente No caso de trompete Ou trombone Que está querendo ir Para um lado Ou para o outro Para saber Que material Que talvez Eles já Busquem Assim Então Edinho É uma pergunta Assim E eu não sei Responder Porque são coisas Totalmente diferentes Assim Eu tenho hoje Grandes artistas Do nosso trabalho Mas assim Vamos falar De pessoas que trabalham Dentro do mesmo segmento Vamos falar Do Daniel E o Sidmar Eles foram Os primeiros A fazer essa parceira Comigo Apesar de os dois Tocarem Dentro do mesmo segmento De mercado De improvisação Grupos De combos Pequenos Não sei se Se o nome certo Eu sou um pouco leigo Eles fizeram coisas Totalmente diferentes O Daniel Se O que a gente fez Para o Daniel Hoje o Daniel Tem três modelos De bocais Com a assinatura dele São bocais Extremamente diferentes Um do outro Assim São São Gostos Que são São assim Como eu vou te responder Porque a pergunta É muito difícil Hoje eu sempre procuro Não tentar separar Estilos Porque eu tenho pessoas Usando Dentro dos estilos De feira Ou dentro E popular O mesmo bocal Então aquilo que eu te falei Hoje O que a pessoa busca É ter o seu som E existe sempre a combinação Por exemplo O Sidmar Vieira Eu falo o Sidmar Que é a pessoa Que foi O mais radical No sentido de mudança Quando a gente Ele experimentou Ele usava o bocal X De uma determinada marca E eu falei O Sidmar Para que eu Tente fazer alguma coisa Próxima Eu preciso do seu bocal Para a gente estudar A borda dele Eu preciso copiar A borda dele Porque quando a gente faz Alguma coisa especial Edinho Se a pessoa não me dá Um parâmetro A possibilidade de dar errado É muito grande Porque é uma ideia O que eu penso Pode ser diferente Não é uma coisa Que eu consigo medir Físico Então quando alguém fala Pô, eu queria que você Fizesse uma borda Para mim Eu não costumo Fazer isso É um trabalho Que às vezes A parte financeira Não justifica É caro Você fazer uma coisa Do zero Entendeu? Criar uma coisa nova O trabalho Que eu tenho É muito alto Para isso E se você está criando Para todo mundo Estou ferrado Não consigo trabalhar Imagina você Criar uma coisa especial O seu Segunda trompa A terceira trompa Eu vou ficar louco Não tem condições De fazer E o Cid Mara Ele tinha um bocal dele E aí Para que ele prestasse O dele para mim Eu deixei um com ele O meu Que eu já tinha Que era próximo Ao dele Próximo Aí eu levei o dele embora Tinha ido na Dia Sinfônica Nesse dia Peguei o bocal dele E trouxe para cá Fizemos a medição O escaneamento Da borda E liguei para ele Falei Seu bocal está aqui Eu desenhei ele Como ele é O que você quer Que você não goste Desse bocal Ele falou assim Para mim Reginaldo Esquece desse bocal meu Eu não quero mais Esse bocal Eu quero ficar com o seu Ou seja Nesse tempo que ele ficou Ele preferiu O meu do que o dele Foi aquele prazo Que eu te falei De 15 dias Para se ajustar Beleza Aí ele chegou Um tempo atrás Para mim Troquei de trompete Trocou de trompete Ele A pessoa Eu vou falar Porque também É um colaborador Patrulha da Adas Ele trocou de trompete Se não me engano Ele pegou um extra largo Falou só que o bocal Que eu estava usando Ele ainda não estava funcionando Mas falei Por que? Ele trocou de trompete Eu falei Existe sempre Uma Uma harmonia Entre a escolha De instrumento Quando você troca de instrumento Não necessariamente O bocal Vai funcionar Como funcionava No outro Você pode trocar Até de instrumento A mesma marca O mesmo modelo De instrumento Não vai funcionar igual Você nunca vai achar Duas trompas Sempre três Igual Nunca vai achar Elas são próximas E aí Hoje ele usa O Sidmar Está usando Um trompete Dele Um bocal gigante É um bocal De trompete Um bocal Com a garganta De 4,4 milímetros Perdão Garganta de cima É 4,6 milímetros E a da haste É 4,4 Ou seja Está dando resistência Para ele Porque se você pegar Um bocal Muito livre Que o trompete dele É um trompete Extra largo Ele vai morrer Ele e qualquer pessoa O trabalho dele Que é Às vezes Os combos dele Tocando uma hora 45 minutos direto Não aguenta Então Por isso Baseado Nessas informações O Sidmar Está com um bocal Enorme Perto Do que ele tinha Mas O trompete Também é grande Mas o bocal É resistência Então Nesse ponto Edinho É que funciona Essa parte Não existe Eu não separo Estilos Musical Por isso Que eu também Tenho que ter Muitas opções Então Quando eu trato Um músculo Erudito Popular Ou um músculo Que faz os dois Eu procuro fazer Aquilo que ele já usa Eu não ofereço Coisa nova A menos que É o caso do Daniel Que o Daniel tem Três opções Em bocais São coisas que De dez caras que usa Um usa É ele Tudo que eu tenho apresentado Até Quando o Daniel Foi na empresa Buscar os bocais dele Que quando eu faço Essas coisas Eu gosto de estar junto Porque eu preciso Fazer as combinações Que nem E o Edinho Foi O Daniel Foi Levou Uma pessoa Que eu admiro muito Em São Paulo Eu sou fãzato Dele como Linde Trombo De como pessoa O Paulo Jordão Aí o Paulo Jordão Ele usa um bocal 3C Que é um bocal Grande Para a função De Linde Que ele faz Mas é absurdo Toca muito Assim Se eu tivesse Escolher Cinco leads Em São Paulo Ele estaria Entre os cinco Fácil Ele e o Júnior Galante Que os dois Usam 3C São bocais grandes Para a Linde Tem pessoas que Tocam com 3C Mas Não são bocal Principal deles E dos dois é E o Paulo Jordão Foi para experimentar O 3C que eu fiz Porque ele me emprestou Um 3C dele Para copiar a borda Porque a borda Do 3C que eu tinha Era diferente do dele Aí quando ele chegou lá Nós estávamos na fábrica A fábrica estava vazia Não estava trabalhando Era um sábado E aí ele fez Feitar o bocal do Daniel E gostou do bocal do Daniel Então tem um vídeo No Facebook Que ele está usando Que é um bocal Que eu tinha feito Para o Daniel Você entendeu Eu fiz um bocal Para uma pessoa E serviu Para o Paulo Jordão É claro A gente tem que voltar A se falar Mas a primeira impressão Foi que ele tinha gostado Devido a essa quarentena A gente não teve mais Como ir na fábrica Então eu não costumo Pensar desse jeito não Eu costumo ter Um material certo Claro Para o pessoal Erudito popular Mas não quer dizer Que não possa usar O Daniel Hoje ele tem As três numerações Ele tem o bocal De erudito Popular E de Improvisação Ele usa As três numerações Maravilha Legal E essa linha Você comercializa também Essa linha deles Tanto do Sidmar Sim O Sidmar Sim O Daniel também 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 Mas eu consigo O Erico Também O Erico O Erico tem uma linha De três vocais O Erico Fonseca Foi a pessoa Que a gente desenvolveu O bocal de rotor O bocal de Ele não gosta Que fala Que ele é elite Mas ele já precisou fazer E o bocal da orquestra Tanto que o Erico Esses vídeos que ele tem postado É o bocal novo nosso Que eu vou Falar aqui em primeira mão A gente está lançando Um bocal de linha Bocal de interiço O Marcelo já tem O Marcelo Matos já tem O Erico já tem E está faltando Você vir buscar o seu E o Moisés Que é a linha nossa De bocais interiços Que estamos lançando aí Ficou bonito o seu bocal Não, Pedro? Ficou bonito Vou aproveitar Que você falou o nome do Moisés Vou passar para ele E ter uma pergunta E depois já passo Para o Aguinaldo Que tem pergunta No Facebook também Então a Moisés E depois o Aguinaldo Aguinaldo Estava aqui Lembrando Como foi O contato Que você teve Com o Anderson Como foi Essa experiência Como foi O feedback Que ele deu Como foi Esse encontro Você poderia contar Um pouco Para a gente Isso é legal Isso aí Se o Flávio Estiver ouvindo O online Desse encontro 99,99% Eu devo ao Flávio A gente sempre Assim É gratificante Para a gente Poder mostrar O nosso trabalho Para pessoas Que estão lá Lá em cima Hoje se eu tivesse Que escolher Cinco trompetistas No mundo O online Está dentro Cinco E aí Eu fiquei O Flávio Estou num grupo Do Flávio No WhatsApp De os meus amigos E o Flávio Estava propondo Esse grupo Trazer Para o Brasil Para o festival O curso Meio assim Fechado De um grupo E aí Ele perguntou Se eu queria ir E tal Eu perguntei Primeiro Se haveria interesse Do online Em experimentar Nosso trabalho Aí o Flávio Falou Eu posso até Falar com ele Mas ele usa O mesmo vocal Acho que 20 anos O vocal dele É absurdo Em termos de Desgaste De uso Então você sabe Que ele não Troca de vocal Aí eu falei Eu falei Deixa com ele A possibilidade De eu mostrar Meu trabalho Não Eu já tenho Eu falei Tá bom Eu vou falar com ele E vou E depois eu retorno Aí o Flávio Falou com ele E ele falou Sem problema Experimente sim Só que não ia dar tempo De eu fazer As coisas hábeis Para Natal Depois ele ia para Porto Alegre Aí eu perguntei Flávio Mas que bocal Quem usa Aí o Flávio Falou Nem ele sabe Como ele não sabe Mas ele é próximo Ao em um quarto Sei Tá bom Beleza Aí eu peguei Meu de um quarto E comprei Passar avião E fui para Porto Alegre Conhecer o Olhe lá Aí o Flávio Conversando com O Olhe Quando ele podia provar Ele falou assim Olha Eu vou ter um concerto Um concerto Foi Concerto e ensaio Não ia ser Foi um ensaio Eu vou ter um ensaio E a gente provar Os bocais E trompece Depois do ensaio Eu já pensei Caramba O cara vai ensaiar Com a orquestra Vai provar O bocal Depois do ensaio Pode estar cansado Boca Tudo bem Aí eu combinei Com o Flávio Na hora que eu peguei O bocal do Olhe Eu falei Meu Jesus Isso não é um quarto Era um bocal Um raso E nem o Olhe Sabe Que esse bocal Pelo que eu entendi Da história Se eu estiver enganado O Flávio Até me ajude Corrigindo Se tiver alguma informação Não é tão precisa O Olhe tinha um bocal Que desde criança Se usava esse bocal Aí esse bocal Ficou sem banho O Olhe pediu Para alguém dar banho Essa pessoa Deu uma camada Muito grossa E parece que estragou Esse bocal O bocal original do Olhe Aí o Olhe foi Se eu não me engano Na Yamaha E uma pessoa Fez esse bocal Para o Olhe Só que essa pessoa Gravou o nome Do Olhe no bocal Ou seja Não tem a referência Que foi feito Esse bocal E o Olhe não sabe E várias pessoas Já tentaram fazer Esse bocal Para o Olhe Não conseguiram Aí eu mostrei Meus bocais Para o Olhe Rosco Fiz as combinações Tudo E o Olhe falou assim Ó Reginaldo Eu gostei desses Dois bocais seus Só que Para que eu faça Com o seu bocal O que eu faço no meio Eu preciso de dois Ou seja Duas configurações Diferentes E eu falei Não, tudo bem Tranquilo Eu sei disso E infelizmente Esse seu bocal Na minha opinião Não é um quarto É um bocal mais raso Pode ser traduzido Um quarto B Um quarto E Não sei Era um bocal Que não era um quarto C Isso eu tenho certeza Que não era Baseado nos meus Principalmente Os meus são baseados Num bar Né Aí tudo bem Ele agradeceu Foi até estranho Que eu pedi Para tirar uma foto Com ele Antes de provar Os bocais Ele pediu Ele falou Para o Flávio Pode até tirar Mas você sabe Que você não vai poder Usar essa foto Ou seja Não poderia publicá-la Tudo bem Tranquilo Faz parte Aí depois A gente fez os testes Com os bocais Estavam lá Ele levou Os bocais Embora de trompete E nós Estamos para jantar Aí eu Estava eu e o Flávio Jantando O Flávio Até foi interessante Foi uma brincadeira Que ele fez com o Flávio Nós temos para jantar E o Flávio Sempre traduzindo E puxa A gente Eu não tenho Como agradecer O que o Flávio Fez naquela semana Aqueles dois Três dias Para mim E aí nós sentamos Para jantar E o Flávio Sempre falava Com ele Em inglês E a conversa Era uma conversa De N Assuntos E o Flávio Parava Traduzia O que falou Com ele Em português Para mim Para que eu pudesse Estar a par do assunto E eu falava Em português O Flávio Traduzia para ele também Só que quando nós sentamos Para conversar O Flávio Falou o seguinte Olha Vamos jantar agora Sem Fábio Em bocal Aí o Oli Falou alguma coisa Para o Flávio E o Flávio Deu risada Aí o Flávio Falou para mim O Oli Quer saber De bocal Quer conversar Com o professor Bocal Ou seja O Flávio Brincou com ele Que vamos falar Sobre N Assuntos E aí o Oli Comentou com o Flávio Falou o seguinte Esse menino Esse homem Não foi menino Foi esse rapaz Sabe o que está fazendo Eu fiquei alegre Poxa que legal Vim Aí o Oli Falou para o Flávio Fala para ele Que ele pode usar Essa foto Ou seja Eu poderia Publicar essa foto E eu nunca ia publicar Dizendo que ele Estava usando meus bocais Eu publiquei Dizendo que ele Eu conseguia mostrar Meu trabalho Para o Oli Beleza Aí ok Tudo bem Só que faltava Experimentar os bocais De pículo Que não deu tempo No dia Nós saímos Da sala da OSPA Lá Só tinha eu O Flávio O Oli E o guarda E o pessoal Estava esperando A gente para jantar Acabamos Não dando Fazendo tudo Aí o Oli Falou Eu vou experimentar Uns bocais de pículo Amanhã Depois do concerto Eu falei Poxa Como assim Depois do concerto Dele vai experimentar Bocais de pículo Tá bom Aí fomos experimentar Aí eu perguntei Se eu poderia Como Ele já tinha dado O dedo Ou seja Deixou eu Publicar uma foto Já fui Pegar o braço inteiro Perguntei Se eu poderia Filmar Para usar A minha imagem Ele falou Você pode Só que só você Aí uma questão O pessoal dele Pediu para o pessoal Que estava lá Cumprimentou Todo mundo Deu atenção E falou Na hora Que eu vou experimentar Meus bocais Ele pediu Para todo mundo Sai da sala Aí ficou eu Flávio Elezer E ele Aí ele começou A tocar O bocado de pículo Tem até um vídeo Que eu mostrei No meu Instagram Na hora Que eu Assim Ele tocou O bocado de pículo Eu fiquei assim Nossa O cara toca demais Assim É um monstro É um monstro Eu tinha conhecido O Olho Pessoalmente Como músico No encontro A BT Que teve em Curitiba Foi um estudo Que ele fez lá Como músico Acho que foi A primeira pessoa Com o nível dele Ele mesmo Assim Depois eu conheci Outros Conheci o Fredericks Conheci o André E o Dalf Mas no nível dele Foi a primeira pessoa Que eu tive acesso Assim perto Assim Ver Pessoalmente E aí ele parou Pelo menos Foi isso que eu me recordo A tradução Que o Flávio Não sei se foi Isso é o pé da letra Mas foi o que eu me recordo Ele parou Deu uma risada Para o Flávio E falou assim Para o Flávio Pelo menos Eu acho que eu entendi Né Que é a tradução É Eu não sabia Que eu não tinha Bocal de pico Eu fiquei Nossa Fiquei alegre Né Um olho antes De falar Falar isso Mas é que nem eu falei A primeira sensação Tem que ter boa Mas depois de um tempo Né Que você acaba Vendo o que tem De bom De positivo Né E ele tava E ele tava usando O meu bocal De pico O bocal De trompete No trompete dele Ele tava usando O meu bocal De polimicado frio E teve um vídeo Um tempo atrás De ele participar Com vários trompetistas Vários trompetistas Né No vídeo E numa Filmando ele Ele tava com O meu bocal Porque ele levou Até assim Ouro E ele não tinha Esse bocal E eu acredito Pela foto Pelo que eu vi No vídeo Que era o nosso bocal Então tá usando O bocal principal dele Porque é uma coisa Muito pessoal Ele é uma pessoa Que usa há muitos anos O mesmo bocal Mas o que ficou Combinado E se vai dar certo Foi de quando ele Vier pro Brasil Ele vai tentar Trazer o original dele Que tá com O banho Estragaram com o banho Né De acordo Eu entendi Pra que a gente Faça um pra ele Baseado naquele Dele mesmo Né Pra que a gente Possa com o tempo Tanto que o bocal dele Tá horrível Tá furado De gasto mesmo Tá sem banho E ele não quer Mandar dar banho Que tá preocupado Em dar banho E estragar o bocal dele De novo Então o bocal dele Tem furo O Flávio já viu Tá com marca De desgaste mesmo Do metal De tanto usar Essa foi E a gente Fez essa amizade Com ele aí Claro É A gente É difícil De comunicar com ele Né Por causa do inglês também Mas a porta que abriu Foi o Flávio que abriu E foi Assim A valorização Do nosso trabalho Baseado em Em ele Não querer Que eu publicasse Uma foto Né Por questão óbvia Né Uma imagem Ele demorou Pra chegar onde ele é Então E ele comentou Com o Flávio Né Que na época Quando ele falou Que não queria Que publicasse Porque muita gente Usou de má fé Com a imagem dele Né Eu atendi Eu atendi Aceitei Ele não Me conhecia É óbvio Né A gente Estava tendo Primeiro contato Depois eu fiquei Acho que dois dias Lá Em Porto Alegre Dois ou três dias Não lembro certinho Acho que foi dois ou três dias Lá Com o Flávio Em ele E depois Que ele me conheceu No meu trabalho E deixar tirar foto Deixar publicar E não foi só uma foto Que eu tirei Foram várias fotos Que eu publiquei E deixar depois Eu expor um vídeo dele Com o meu trabalho Uma coisa que Assim São Gratificantes Eu tive algumas experiências Na minha vida Ele Com o Arthur Sandoval Também que é uma história Interessantíssima Que assim Só Deus Pode explicar Assim Nosso trabalho A gente entende Mas são coisas que Marcaram a minha vida Assim São coisas que Que meus amigos O Dias do Besitival Foi o Bruno O Otávio Que proporcionou Os outros dois O Marco E outros que proporcionaram Também Com o Arthur Sandoval Que é o monstro Do mundo Do trompete Que são coisas Que vão ficar Por dentro da minha vida Assim A do Ole E do Arthur São coisas que De todos que aconteceram São as que estão Estão lá em cima Legal Bacana Muito legal Muito bacana É Queria só Se você falasse Um pouco Sobre o O Conexon Meu amigo Felipe Rocha Tá mandando aqui Uma peça bacana Aqui Brasileira É Vamos lá O Felipe É uma pessoa fantástica Eu conheci ele Em Tatuí Faz acho que uns Quatro Cinco meses Não lembro Certinho Ou mais Eu fui levar Os bocais De trompas Para um amigo Nosso O Pepe O Pepe Estava indo Antes Foi antes Dessa coisa Do coronavírus O Pepe É uma pessoa Que conheceu Nosso trabalho A gente foi conhecê-lo E a gente está procurando Pessoas para que nos ajudem Em Conômbia Chile Esse pessoal E o Pepe Estava aqui no Brasil E eu fui lá Conversei com o Pepe O Pepe gostou Do nosso trabalho E o Pepe comentou Olha, Reginaldo Eu estou indo Para a Alemanha Encontrar com Um amigo nosso Que é o Matias Que é o Tompista Lá da Alemanha E eu queria ver Se você não quer levar Seu material Para ele ver Experimentar seu trabalho Falei Ah, claro Vê o que ele Usa lá E a gente E a gente Monta um kitzinho E manda Aí ele mandou A numeração Do Matias Falei Caramba Eu tenho Mais ou menos 26 opções Diferentes Para mandar 26 não Perdão 16 Opções diferentes De um bocal Do Matias Na configuração Que ele usa Borda Banho Material Backboard Gargan Tudo Eu montei um estojinho E fui levar Lá na casa Do Fossa Em Tatuí E lá Estava tocando Estava tocando Estava o Fossa Estava o Felipe O outro Que eu não lembro O nome dele O Dioclinho Magrinho Não lembro o nome dele E o Pepe Estava tocando E lá Eu conheci o Felipe O Felipe Rocha E ele me mostrou Um conexão Que ele tinha feito Lá de Impressora 3D Falei Pô Que legal Tal Tal Aí eu olhei Assim Falei Pô Mas você não quer Que a gente Desenvolve Fabricar junto O projeto é seu Você desenvolveu Todo o projeto A gente pode Fabricar Para você E construir Pô Legal E tal O Fossa Apoiou Também Aí a ideia Foi legal Surgiu essa parceria Aí eu trouxe O protótipo dele Para o Bito Ele mandou os protótipos Que ele tinha feito Impressora Pelo Pepe E mandou o desenho Para mim Eu olhando o desenho Eu falei assim Tá E tem esses furos Aqui Aí eu lembrei Que cada instrumento Possui sua resistência Específica Cada fabricante E o O Felipe Se não me engano A tropa dele É uma estombe E aí eu falei Pô Felipe Se a gente fizesse Essa regulagem Conexon Que é um aparelho Para você Estudar Buzzing Fluxo de ar Apoio de afragma E eu sempre defendo Edinho Que Como que o som Está entrando No seu instrumento Vocês são profissionais De alto nível Vocês Já passaram por essa fase E acredito que Tiveram dificuldades Para chegar Nesse resultado E até hoje Estudam para isso Aí eu sempre defini Poxa O som é produzido Na minha opinião Ok Da boca para dentro Da boca para fora É resultado Aquilo que você Soprou Dentro de uma De um Vários fatores A casa dentária Posição dos lábios Língua Posição de afragma Tudo A soma disso Resulta no som Que entra no instrumento Através do bocal E na minha opinião O instrumento É só uma caixa de som Ela Amplifica aquilo Que você faz Aqui Como que está entrando Esse Esse som No seu instrumento Então Esse Conexon Que é um Um aparelho De vibração Não é o único Não é Não é uma coisa É o primeiro Que eu entendo Nacional Pelo menos É o que eu tenho Conhecimento Mas existe hoje Opção Só que são coisas Que são um pouco Difícil de ter acesso E caros Para a nossa realidade Do músico brasileiro Se eu não me engano A opção está Mais de 100 euros Lá Aqui no Brasil Não sei se tem alguém Que venda Ao menos Quando o Pátio Flores Que é o representante Do Stonf Que o Brasil Traz para vender Aí a gente conseguiu Desenvolver um Com custo Muito legal Com regulagem Pelo que a gente Conhece Esse 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 Conexon Pelo menos Que a gente Teve acesso Ao único Que possui Regulagem De resistência E desenvolvemos Com o Felipe E fizemos alguns Aí Temos 50 Fizemos 50 Deles Os quais Já vendemos alguns Tem algum Com alguns Trompistas O Luizinho Está testando Para nós O de trompete A gente fez também Umas variações De trompete Que quem está testando Para nós É o Paulo Viveiro De trompete Eu tenho o meu Que eu fiz Eu gostei muito Eu acho que Para mim Houve resultado Eu consegui Perceber que Algumas coisas Eu vi que a nota Não estava legal Eu fazia o buzzing Dentro dele Eu percebi que Na hora que eu fazia Fazia a flexibilidade Dentro dele Eu percebi Que dava A nota cortava Eu percebi Que tinha quebra Em algumas flexibilidades E a gente está testando Agora a gente está finalizando Essa semana No máximo ano que vem Eu termino O protótipo Que o Felipe também Nos forneceu A gente vai fazer Algumas adaptações De regulagem Para trombor e tuba A gente entende Que o de trompetes Não pode ser o mesmo Usado Em trombone e tuba Porque possuem Tubulações De fluxo de ar Diferentes O que a gente tem visto No mercado É o único Que ele é Para trombone Trompete e tuba E o feedback Que eu tenho tido Pelo menos De alguns É que os de tuba E trombone Não está legal Dentro desse mesmo Tamanho Então o Basadish A gente está fazendo Ele é bem maior mesmo É uma coisa bem maior Para tubista e trombone Mas o projeto É 100% A ideia do Felipe A gente só Fez algumas alterações O material O material nosso também É o mesmo material Que é feito Os bocais De polímero Ou seja O conexão É feito de polímero Ou seja Ele vibra muito legal Agora A gente está fazendo Alguma assim A gente acredita Que está bom Já está finalizado Para vender E a partir do momento Que a gente vai ver Alguns feedbacks De possíveis melhorias A gente vai melhorando É um produto novo A gente já tem Alguns feedbacks Já está no site O de trompa E trompete Para vender Já está no site A gente tem aí Disponível Acho que De uns 55 Que eu fiz Deve ter uns 40 Disponível ainda Para vender Pelo site Ah bacana Bacana Deixa eu passar Para o Aguinaldo A gente já está indo Para quase duas horas De live Mas tem a última pergunta Já está no Facebook E aí a gente vai Já para o final Manda ver Aguinaldo É uma pergunta De Marcos Firmino Marcos Firmino Um abraço Marcão Sabendo Tantos fabricantes De bocais No mundo todo Qual seria a meta Da Engelman A nível de Brasil E mundo Rapaz Marcão Eu gostava De você Rapaz Eu tinha maior Consideração Por você Rapaz Você me faz Uma pergunta Dessa Olha Eu O meu desejo É que O Brasil Possa ter Um fabricante De bocais Que seja reconhecido Como igual Para qualquer um Eu não tenho Pretensão De meu bocal Falar que meu bocal Melhor do que Qualquer outro Eu acho que Que o meu bocal A nossa A nossa ideia É fornecer Uma opção Para que a pessoa Possa experimentar Com custo mais acessível A gente sabe que Que o dólar Está lá em cima Hoje É Eu não gosto Que compare O nosso bocal A Engel Com bocais De linha Porque o processo Nosso É um processo Que a gente procura Ter o maior cuidado Possível Em ter repetibilidade Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá Sim Então É assim Então O que acontece Hoje A nossa meta É que A gente possa Ser reconhecido Como O Brasil Possui Um fabricante Que De bocais Com a qualidade Para brigar Com todo mundo Não estou Querendo falar De A ou de B Eu estou falando Nossa Está firmindo A gente A gente quer Ganhar um mercado Como se a gente Possa ter um bocal Tão bom Quanto qualquer outro Que possa proporcionar Algo Algo Que Assim O que a gente Quer fazer É proporcionar Alguma coisa Que Que um outro Não tenha Que agrade O músico A gente Não O Marcos Usa nossos Bocais O Marcos Conheceu Nosso trabalho Em Vitória Ele é de lá Um feminino E a última vez Que ele esteve Na ABT Que foi ano passado Comprou Nosso trabalho Nos ajudou Indicou Nosso trabalho Ele sabe O quanto Nosso trabalho Evoluiu Né Marcão Em relação Ao que você Conheceu Na ABT E o que é hoje Agora A nível de mundo Eu não tenho ideia Sabe Assim Puxa vida Marcão Eu não pensei Não parei Eu quero ter um produto Que eu possa 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 Valorizar O trabalho nosso Infelizmente Né A gente teve No passado Né A gente não tem O histórico De que nosso produto É um produto bom Né Eu não posso Ser Ser Umisso Em Não Não saber disso Né A gente podia Tivemos um grande Fabricante de instrumentos Nacional Que é a Venil Que se eu não me engano Ela Não sei se Encerrou as portas Ou pelo menos Diminuiu bastante Tive a oportunidade Antes Antes mesmo De pensar em fazer Vocal Visitar a fábrica É uma estrutura Por eu conhecer um pouco De usinagem E tenho meus 32 anos Nesse ramo De usinagem Se eu tivesse Uma estrutura Daquela Com certeza Eu Eu acho que Teriam Uns Trompetes Para brigar Com qualquer Fabricante Do mundo De igual Por igual É isso que eu quero Marcão Ter o nosso produto Para brigar De igual De igual Para todo mundo O mundo inteiro É isso Eu sei que é uma luta Grande Eu não sei Se eu vou conseguir Alcançar isso Porque como eu falei Estou com meus 48 anos Já Então São coisas Que Demandam muito tempo A gente sabe Que É uma coisa Que eu vou falar agora Me desculpe a minha franqueza É uma tristeza Que eu tenho Que Um outro fabricante De um outro produto Já me falou Que o povo O brasileiro Não na sua maioria Mas uma grande parte Não dá valor No que é feito Aqui dentro Eu vou Assim Esse amigo meu Que é um parceiro meu Hoje Eu faço coisas Para ele Para o que ele Fabrica Ele falou assim Para mim Quando eu comecei Ninguém deu valor No meu trabalho Quando veio o pessoal De fora E adquiriu O meu trabalho O pessoal brasileiro Começou a adquirir Valorizar o trabalho dele E hoje Ele está aí No mundo Em todo lugar É uma pessoa Que tem me ajudado muito E vai me ajudar Lá fora Já abriu as portas Já falou Que assim que eu tiver As minhas coisas Prontas Para pôr lá fora Fala comigo Que eu vou mandar Para os maiores fabricantes Dois maiores fabricantes Do mundo Então assim Marcão Eu nunca parei Para pensar O que eu penso Para o mercado mundial Assim É uma coisa Tão grande Que eu Não parei Para pensar ainda Desculpa Não poder Responder melhor A essa pergunta Marcão Mas assim Eu quero continuar Fazendo meu trabalho Eu percebo Que Existe uma resistência Fora Do Brasil Em Uma coisa Que eu sinto falta Que eu falei Pô O americano Defende muito O que é dele Valoriza o que é dele O europeu Defende o que é dele Para a gente Entrar nesse mercado Não está sendo fácil A gente tem que Propor Ou apresentar Uma proposta Que Que justifique Ou seja Eles não vão A gente Como fala o brasileiro Eles não vão trocar Seis por meia dúzia Aqui no Brasil O pessoal Troca Seis por quatro Infelizmente é assim Mas É uma coisa Que a gente Que se propõe A estar nesse mercado Tem que aceitar E o que é construtivo Eu escuto Ouço Analiso O que não é legal Que eu vejo Que é uma crítica Destrutiva Que infelizmente Eu tenho acontecido Isso Entra aqui E sai por aqui Mas eu acho Muito legal Isso que tem acontecido Tem acontecido Com Comigo A evolução Que tem acontecido No nosso trabalho E Eu assim Nunca pensei Marcão A pergunta me pegou De calça curta O que eu penso Para Para nível mundo Para Para os próximos anos Eu Deixar acontecer Marcão Deixar acontecer Maravilha Reginaldo Muito bom A gente já está Caminhando Para o final Aqui Na verdade A gente teria Mais algumas Perguntas Lá no Facebook Que o pessoal Hoje está empolgado Poxa Duas horas Passou rápido Meu Deus Passou muito rápido Muito rápido A gente estava Maravilha Vou me convidar Vamos marcar Depois outra Com mais tempo Eu respondo mais Vamos Com certeza Depois que a gente Conseguir pegar Os bocais Do Marcão A gente faz outra Faz outra Antes de terminar Aqui Eu peço desculpa Para o pessoal Do Facebook Que mandou Algumas perguntas A gente não respondeu Mas eu vou pedir Aqui publicamente Que o Reginaldo Depois entre lá E ele mesmo Possa responder Tenho certeza Que ele vai Vai responder Reginaldo Então Em nome do Quinteto Obrigado Por ter aceitado E participado Da nossa live Com certeza Você está Num caminho legal Os seus bocais Estão reconhecidos Por grandes artistas Aqui no No Brasil Um fato Interessante Foi que Esses dias Eu estava Assistindo Uma série De lives Do pessoal Da trompetada E durante Uma semana Eles se entrevistaram Quatro trompetistas E os quatro Usavam O seu Botão É verdade O Daniel O Eliezer E o Thiago E o Marcelo Massa É Eu até brinquei Brinquei Eu ia chamar Live da região Eu até brinquei Off com os meninos Mas é verdade Foi uma coincidência Mesmo Aquelas semanas Os quatro estavam E é incontestável Assim Porque você vê Que artistas De um De grande nome Estão usando Como esses Como o Gessé Silvério Você citou O Daniel Tem bastante Se eu falar Eu posso esquecer De alguém Mas tem bastante Graças a Deus Amarildo Amarildo Luciano Agora está Começando a usar Também Luciano Mello Enfim Realmente São Grandes Trompetistas Assim De ponta No nosso país Então Obrigado Pela oportunidade De você estar Com a gente Hoje aqui E Pessoal do Facebook Fiquem ligados Nas próximas lives Na próxima Quinta-feira A gente tem Com o pessoal Da Grilo Musical E a gente vai estar Batendo um papo Com o Fernando Lá Que é da Grilo Tá bom? Então pessoal Mais uma vez Muito obrigado A todo mundo Reginaldo Obrigado Uma boa noite Para todo mundo Eu que agradeço Vai se vendo Por aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço